Rádio Vlogs, Rádio Vlogs, Música, Qualidade, Interatividade, Vloggers, Uma Rádio Sem Igual. Vocês estão ouvindo o DJ DT. Olha só quem tá aqui com a gente, são quatro convidados. O primeiro é o seguinte, galera, preste atenção aí. Tá aqui com a gente Daniel Fraga, 35 anos, paulista, administrador de sistemas. O canal dele é Daniel Fraga BR, ele hoje tem 22.666 inscritos no seu canal, beleza? Daniel Fraga, muita gente já conhece. Youtube.com barra Daniel Fraga BR. Tá aqui com a gente, já já vai falar. Tá com a gente também aqui o Guilherme Tomichio. Guilherme Tomichio, 21 anos, ele é de Norwich. Estudante de Física, o canal dele é youtube.com barra Tomichio. Tomichio, vou ter que falar como é que é, né? T-O-M-I-S-H-I-Y-O. T-O-M-I-S-H-I-Y-O. Também é figura marcante lá no YouTube, hein? Estudante de Física. Tá com a gente também ele, que é especialista, criador do Lanterna Verde. Bernardo Lopes, 26 anos, capixaba, professor de matemática. O canal dele é youtube.com barra B Matemática. É B-E, tá gente? B-E, matemática. Outra figurinha carimbada no YouTube, hein? Presta atenção aí, meu camarada. Tá com a gente também aqui, um camarada, uma figura lá da internet e do Twitter. Ele também, que é vlogueiro, também tem canal no YouTube, Animale. O Animale dele são com três L's. 26 anos de Santos, o canal é youtube.com barra Animale com três L's. Bom, vamos dar boa noite pra essa galera toda aqui, né? Vamos ver. Antes disso, deixa eu promover a hashtag aí, galera. Debate ateu, hein? Vamos lá, vamos falar com os convidados, né, gente? São 21 e 22. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Negrim. Boa noite. Maravilha. Maravilha, rapaz. Legal. Olha só. Gente, já tá sacudindo aqui a stream da rádio, hein? É, percebi. Vou falar uma coisa. Tá arriscado a gente terminar esse programa aqui no meio, tá? Negócio tá pesado pra caramba. Bom, vou tirar a musiquinha aqui, porque senão a gente não vai poder gravar esse programa. É o seguinte, o que vocês acharam, gente, da Rádio Vlogs estar promovendo esse debate? Isso foi uma sugestão dos ouvintes. Algumas pessoas recomendaram a gente a fazer esse debate, já que a mídia, ela praticamente não abre espaço pra esse tipo de assunto. E aí a gente, na verdade, pegou um pouco de coragem e falamos, vamos fazer pra ver o que vai dar e vamos tentar mediar isso aí da melhor forma possível. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse debate? Vocês acham que vale a pena esse tipo de debate? E qual é a expectativa de vocês? Fica à vontade, galera. Ah, ô Negrinho, olha só. O que eu posso dizer é o seguinte. Isso é simplesmente, mais uma vez, a internet dando um banho na TV, né? Abrindo esse espaço e se mostrando disposta a mostrar que o ateu não é essa coisa bizarra que as pessoas criaram um estereótipo, né? Eu mesmo comecei a fazer o canal não pra pregar, fazer proselitismo ateísta, mas pra mostrar que ateísmo é normal, que talvez aquele cara, aquele seu amigo perto de você é ateu e você não sabe e isso não faz muita diferença, por assim dizer. Então é o que eu penso. Acho que isso aqui é mais um banho que a internet tá dando na TV. Maravilha. Alguém? Daniel? Animale? É, só acrescentar, né? Isso que você falou da TV é verdade, o Bernardo falou. E, inclusive, por exemplo, eu não me lembro, sinceramente, de ter visto cobertura, por exemplo, apesar que eu não participei da marcha pelo Estado Laico, que tinha muitos ateus, eu não vi cobertura nenhuma da TV. Agora, tudo que é referente à religião, mesmo que seja insignificante, tem uma cobertura lá, tem um repórter. Então, é o que o Bernardo falou, a internet tem que superar a TV nisso, ou preencher esse espaço vazio, né? Bacana. Eu acho assim, eu acho que a TV bota muito preconceito, assim, entre religião. Por exemplo, o Datena fala que quem mata não tem Deus no coração, acho uma babaquice, entendeu? Porque tem pastor aí de igreja evangélica que comete crime, fora os crimes de extorsão, né? Fora todas as religiões cometem crime. E eu acho que a imprensa, assim, a mídia, ela tenta manipular muito as pessoas para querer ir para o lado da religião, entendeu? Sendo que a religião mais atrapalha, assim, a humanidade na progressão da ciência do que acrescenta alguma coisa. É, eu queria, eu concordo com o que os três colegas aí falaram, eu só queria acrescentar que eu acho saudável conversar sobre qualquer assunto que seja, entendeu? Contanto que seja uma conversa com objetivo de aprendizado, de troca de ideia, é saudável, assim, de qualquer forma, né? E religião, em especial, é um tema que a gente é ensinado desde pequeno a não falar, né? Tanto é que tem aquela frase que as professoras falam, não, religião não se discute, né? Não, por que não? Vamos conversar, então ninguém vai ser machucado. Pelo menos não deveria, né? É, inclusive, o que o Guilherme falou é verdade, eles dizem que religião não se discute justamente pelo fato de que, na minha opinião, a religião é autoritária, é ditatorial, então não se discute, né? É dogmática, quer dizer, não se discute por quê? Porque ninguém quer que ela se altere, né? Quer que seja aquilo que já é há milênios, né? Gente, olha só, eu quero só dar um aviso para vocês que é o seguinte, os ouvintes quando pediram para a gente promover esse debate é porque tem muita gente, muita gente com muita dúvida, entendeu? Eles querem, na verdade, teve muita gente que falou assim, pô, eu queria falar com um ateu, queria conversar com um ateu para saber aí como que funciona isso, como que eles pensam e o que a gente fez? A gente começou, a própria equipe aqui começou a captar algumas perguntas, tá? E essas perguntas serão lidas e eu vou, à medida, à medida, na verdade, primeiro eu queria que cada um falasse um pouquinho de si próprio, se é ateu, se não é, até para a gente poder explicar um pouquinho para o ouvinte que está do outro lado lá. Vamos começar pelo Daniel, Daniel Fraga. Então, eu, na verdade, o pessoal me pergunta quando, a partir de quando eu me tornei ateu ou me declarei ateu, na verdade, que eu me lembre, se não me engano, a partir de 90, final dos anos 90, eu lembro que eu comecei a frequentar muito o Fórum de Ciência do Pórum, e ali tinha biólogos, tinha engenheiros, tinha físicos, e aí é inevitável, você não consegue conciliar as duas coisas, apesar de existirem físicos que não são ateus, por exemplo, o Guilherme pode confirmar, mas assim, ali eu comecei a questionar, não é que eu antes era religioso, eu não seguia nada. inclusive, por exemplo, minha mãe é espírita, daquelas que vai, não sei, toda semana e se dedica, tentou me doutrinar quando era criança, mas felizmente fracassou, então foi a partir daí, é o contato com a ciência que me fez abrir para essa possibilidade, eu acho que isso pode acontecer com outras pessoas. Bernardo, pode falar um pouquinho, Bernardo? Bem matemática. É, eu me tornei, eu me descobri ateu, na verdade, aos 16 anos, né, mas antes disso eu já vinha questionando, eu já vinha, assim, bem antes disso com a ideia de que eu posso acreditar em Deus, mas eu não preciso acreditar em padre, em igreja, para falar a verdade, eu não lembro quando que eu comecei a ter esses pensamentos, mas foi aos 16 anos que eu me descobri ateu que eu simplesmente, é, sabe, eu acordei para a vida e percebi, olha, isso que eu acredito não é muito diferente do que eu não acredito, não é muito diferente esse Deus que acredito, por mais bom que ele seja, ele não é muito diferente de, sei lá, um Deus que é um espaguete voador, por exemplo. E eu comecei a fazer esses vídeos ateus por causa daquele motivo que eu falei, né, para mostrar que o ateu não é lá, não é esse monstro que as pessoas criaram estereótipo. E também, assim, porque é um pouco da minha personalidade, eu acho que o Daniel Fraga tem essa personalidade também, de que quando uma coisa está intocável demais, quando as pessoas protegem demais esse negócio que eles chamam de religião, quando dizem que não pode questionar, aí é que eu questiono mesmo, eu acho que o Daniel Fraga tem essa opinião também. Eu tenho vontade de futucar a ferida daquilo que é intocável, por assim dizer. Ok. Tomi Chiu, tá aí? Sim, sim. Bom, eu tenho uma história um pouco diferente, assim, geralmente, em relação aos outros ateus que eu conheço, que eu vim de uma família ateia, meus dois pais, eles são acadêmicos, trabalhavam na universidade. Meu pai, assim, ele não é bem um ateu, mas ele é uma pessoa que não tem muito apego com religião e espiritualidade, né, então ele nunca foi muito ligado com isso. Minha mãe era até convicta, então eu cresci, até mais ou menos os meus quatro, os meus seis anos, para você ter uma ideia, mais ou menos, sem ter muita ideia do que é Deus, eu não tive contato com essa ideia, né. Para mim, Deus era alguma coisa que as pessoas acreditavam e outras não, não tinha um conflito aí, óbvio, na minha cabeça, né. E aí, eu lembro até hoje o dia que eu descobri que não era bom ser ateu na sociedade, que eu estava na minha escola, acho que na primeira série, coisa assim, e a professora fez uma pergunta para a turma, ela falou assim, ah, por que que o céu é azul? E eu lembro de uma menina ter falado assim, não, o céu é azul porque Deus quis. Só que a minha mãe, ela, minha mãe era acadêmica, ela era cientista, então ela tinha me explicado por que que o céu é azul, e aí eu falei, não, não é porque Deus quis, é porque o raio passa na atmosfera, aí você tem uma refração da luz e não sei o que, expliquei cientificamente o fenômeno, né. E aí a menina falou para mim que não, não, mas isso também acontece porque Deus quis e não sei o que, aí papo vai, papo vem, e eu lembro que eventualmente me perguntaram, mas você não acredita em Deus? Aí eu falei, não. E eu me lembro até hoje da sala inteira olhando para mim com uma cara horrorizada e eu sem entender absolutamente nada do porquê daquele horror, seria mais ou menos como se você falasse que tomasse leite com chocolate e todo mundo de repente olhasse feio, entendeu? Então, eu realmente não tinha ideia de que isso era uma coisa ruim na sociedade. Maravilha. Animale? Opa! Então, eu não sou ateu, mas eu sou budista, eu gosto mais da filosofia deles, tal, que não é uma religião assim, como é que se fala, que aliena, e eu não tenho nada contra ateu, mas como existe ateu legal, tem os ateus ruins, assim como o evangelho, ruins assim de querer alienar a pessoa, igual, estão falando aí no chat que eu fiz um vídeo contra homossexual e blá blá blá, eu não fiz nada contra vídeo homossexual e blá 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 lá, e como é que se fala? E o pessoal fica censurando, sabe? Querendo ser dono da razão, sendo que a internet você pode falar tudo e querem censurar a internet, entendeu? A religião ou não, entendeu? Maravilha. Então, na verdade, hoje nós temos aqui três ateus e um budista, correto? Acho que sim, sim. É, deu nisso. Vamos lá então, eu vou fazer uma primeira pergunta que é a seguinte, Daniel. Fala. Como você define ateísmo? É, ateísmo até na descrição lá do evento de hoje estava correta, né? É a ausência de crença em qualquer divindade, em qualquer deus, que não tem comprovação científica nenhuma. Então, aí eu coloco minha opinião, né? Eu defendo o ateísmo porque eu vejo como uma via, como se fala, default, padrão. É que nem quando você tem opções num programa de computador, você tem lá a opção padrão. Então, se você não tem uma prova científica, por que que você vai acreditar em algo sem comprovação e sem evidência alguma, né? Então, é aí que tá. Porque se você abre a possibilidade pra falar, não, eu acredito em deus, então por que que você não acredita no, sei lá, unicórnio rosa com, sei lá, tromba de elefante? Eu invento aqui alguma coisa e falo que existe, mas cadê a prova? Qualquer coisa a gente questiona. Por que que não se questiona deus, né? Bem, matemática, o que é agnosticismo? Bom, agnosticismo é uma posição, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é um meio termo entre o ateísmo e o teísmo, mas é aquele posicionamento. Na verdade, assim, tem um... todo um estudo filosófico em cima do agnosticismo, não vai dar pra falar aqui. Mas o agnosticismo é uma posição em que a pessoa se diz... como é que eu posso dizer? Se diz que ela pode acreditar ou pode não acreditar, mas ela aceita o fato de que isso não é demonstrado, não é certo na cabeça dela. Ela levanta essa questão, assim dizer, por assim dizer. Ok. Tomichio, me tira uma dúvida. Na pergunta do Bem Matemática, todo o agnóstico é ateu? Tá, deixa eu só falar uma coisa antes, Ricardo. Qualquer opinião que eu disser aqui, salvo especificado ao contrário, não é opinião dos ateus, é a minha opinião, tá? Só pra deixar claro. Sobre o que o Bernardo falou, não, não é a mesma coisa. Por causa do seguinte, o Bernardo não, a pergunta que você me fez. O ateu, ele diz explicitamente que ele não acredita em Deus. Ele fala, não, Deus não existe. O agnóstico, ele ainda está em dúvidas. Então ele diz assim, eu não sei se Deus existe, mas eu também não sei se Ele existe. Só que, na verdade, existem várias definições de agnosticismo, né? Tem agnóstico que fala que é isso, tem agnóstico que fala que não. Então é realmente complicado, assim, responder essa pergunta de uma maneira direta. Ok, deixa eu perguntar pro animado. Rapidinho, Negri, só corrigindo, eu acabei falando uma besteirinha. O agnóstico, ele diz que é impossível ser provado a existência de um Deus. Mais ou menos essa é a base do agnosticismo. Maravilha. Deixa eu fazer uma perguntinha pro animado. Animado, você acha que todo ateu é antirreligioso? Não, sempre, porque também como existe ateu antirreligioso, existe religioso anti-ateu. Então fica aquela guerra legal. Você pode ver no Facebook hoje, que o nego compartilha lá, ó, que Deus maravilhoso. Aí tem os pais mortos e a criança viva. Aí começa outra visão, olha só que Deus maravilhoso, matou quatro pessoas e deixou a criança viva. E vira aquela bola de neve, entendeu? As pessoas não se respeitam a opinião da outra. Eu quero fazer uma pergunta. Negrinho, só posso dar um toque a respeito das perguntas pro pessoal que tá ouvindo e que de repente faz perguntas no Twitter. Gente, toma cuidado com esse tipo de pergunta. Todo fulano é beltrano? Se você falar, ah, todo ateu é antirreligioso? Se aparecer um ateu que é antirreligioso, você vai dizer que todo ateu é antirreligioso? Tenha cuidado com esse tipo de pergunta generalizada, assim. Deixa eu só fazer um... Fiquem à vontade, olha só, gente. Fiquem à vontade. Se vocês acharem que não ficou bem respondido, pode entrar na pergunta pra colocar o ponto de vista de vocês. A gente só tá informando, beleza? É uma pergunta como qualquer outra. Deixa eu só fazer um adendo nisso também, gente. Gente, a única coisa que vocês vão ver em comum entre ateus é não acreditar em Deus. Qualquer outra coisa depende do ateu. Tem ateu que acredita em alma, tem ateu que acredita em bruxa, tem ateu que acredita em ovni. Então, assim, não tem como a gente falar todo ateu é assim ou assado porque realmente esses elementos em comum não existem, entendeu? Inclusive, só aproveitar e acrescentar que uma das maiores mentiras que propagam sobre os ateus, principalmente isso vem dos cristãos, conservadores, é que todo ateu é comunista, o que é uma grande mentira. E não se pode ficar associando ateísmo com comunismo, apesar dos regimes comunistas, digamos assim, serem regimes ateus, mas não tem uma linha de conexão entre os dois. Então, só pra deixar claro isso também. Vou jogar uma pergunta no colo de vocês aí agora. Sintam-se à vontade pra responder. Por que alguém se torna ateu? Você quer não acreditar no Papai Noel? Olha, tem vários motivos pra uma pessoa se tornar ateu. Isso vai desde, por exemplo, o caso do Daniel, que ele teve contato com a ciência. Por quê? Porque a ciência é uma estrutura de pensamento muito crítica, é uma estrutura que rejeita afirmações sem evidência, é uma estrutura que rejeita dogmas, rejeita tradição, e isso pode ser um motivo que leve a pessoa a se tornar ateia. Mas, por outro lado, vamos dizer que exista, por acaso, uma pessoa, sei lá, morando numa tribo indígena, como existe uma tribo indígena no Amazonas, que nunca teve contato com a ideia de Deus. Essa pessoa também é ateia, entendeu? Por quê? Porque ela não acredita em Deus. Não porque ela critica a religião, não porque ela teve um pensamento, mas simplesmente porque ela nunca ouviu falar. Eu já acho que a pergunta tinha que ser o contrário. Por que as pessoas acreditam em Deus, não por que a pessoa se torna ateia? Ô, Bernardo, eu acho que a religião é tipo um pilar dos pobres. Tu pode ver que os fanáticos religiosos, a maioria são pobres, né? Tu pode ver. Passa em frente à Igreja Universal pra tu ver. Eu tinha uma empregada que ela fazia vigília, uma coisa que eu acho totalmente desprezível. Ficava sem comer e dava dinheiro pra igreja. A mulher tinha tipo quatro filhos, sustentava a filha e ainda pegava dinheiro e dava pra igreja, meu. Eu acho que a religião é tipo pro pobre culpar Deus que não deu certo uma coisa, entendeu? Inclusive, é só ver o que é mais fácil, você ser ateu ou você ser ateísta, né? É mais fácil você ser ateísta. Desde criança, você ouve todo dia as expressões, né? Que a gente tá acostumado, graças a Deus, vai com Deus, fique com Deus, Deus, Deus... Enfim, inúmeras expressões e aí você, desde criança, desde bebê, você já sofre aquela influência e muita gente não tem interesse em questionar, né? Segue com a maré, né? Deixa eu pegar um gancho aí nessa pergunta e eu quero perguntar, fazer mais uma. É possível... Vocês estão falando de religião, entraram no tema religião. É possível ser ateu e religioso? Sim. Existem algumas escolas do budismo, por exemplo, que são ateus, são ateístas. A questão é, pra você ser ateu é, você acredita em Deus e como Deus eu quero dizer divindade. Entendeu? Se você tiver uma religião que não acredita num Deus, mas aí ela pode ter outros dogmas. Por exemplo, o budismo tem a questão da reencarnação, tem outras religiões. Eu já fui religioso na minha adolescência, por exemplo, só que a religião que eu pertencia não acreditava em Deus. Eu também era ateu nessa época, entendeu? Só que aí eu era religioso. Maravilha. Bom, gente, é o seguinte, já são 21 horas e 41 minutos. Eu quero dizer que tá um sucesso a programação, tá muito bom, pessoal. Tá todo mundo ligado na Rádio Vlogs, querendo conhecer um pouquinho mais sobre o ateísmo. Eu quero dizer pra você, ouvinte da Rádio Vlogs, você que tá ouvindo aí agora, faz o seguinte, hashtag no Twitter, vamos promover isso daí. debate ateu aqui na Rádio Vlogs, beleza? Debate ateu, hashtag debate ateu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora pra você twittar com a gente, arroba Rádio Vlogs, coloquem a hashtag debate ateu junto, mandem perguntas do Twitter, que nós vamos fazer as perguntas ao vivo aqui pros nossos convidados, beleza? Se liga aí. Rádio Vlogs, voando nas ondas sonoras do seu rádio. Rádio Vlogs. Maravilha, maravilha, 21 e 42. Tá rolando aqui o debate sobre o ateísmo. Já começou muito bem, tá muito bacana. Aí você religioso, você tá dizendo assim, pô, eu quero falar. Eu quero falar aí, ó. É muito simples, vai em www.skype.com. Já, já eu vou anunciar o Skype em qual conferência nós estamos. Eu quero colocar ouvintes religiosos para falar com os nossos convidados. Quero colocar ouvintes também ateus, beleza? Vamos debater com eles aqui. Isso foi só uma intro. Vai começar, manda a sua pergunta aí pelo Twitter, arroba Rádio Vlogs, que eu vou ler aqui na Rádio Vlogs, beleza? Ô, Negrim, posso só acrescentar um negócio aqui? Pode falar, fica à vontade. É, eu tava olhando aqui as perguntas com a hashtag, o que eu quis dizer é que a maioria dos religiosos são pobres. Existe religioso rico, mas você não vê religioso rico, fanático, ignorante. Entendeu? Tipo, ó, estou doente, eu vou na igreja, que a igreja vai me curar. Isso é uma puta balela, entendeu? O rico não vai aceitar isso. O rico vai lá no médico e pronto. Essa mesma empregada, ela já deixou de ir no hospital pra tentar se curar na igreja. É uma coisa ridícula, entendeu? Uma pergunta pros quatro, minha, essa é minha. Vocês acreditam em milagre? Não. Não. Milagre é dinheiro no bolso. Isso. Eu, inclusive, eu já fiz um vídeo explicando por que as pessoas acreditam em milagre. Por que as pessoas acreditam que reza cura e coisa do tipo. Pois é. Bom, vamos lá então, galera. Tá começando aqui, o Twitter está bombando. Ô, Negrim. Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta pros três? Existe até o... Olha só, peraí, animale, rapidinho, animale. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero... Vamos abrir um espacinho pequeno aqui, antes das perguntas do Twitter. Façam perguntas entre si. Vamos debater sobre o assunto. Coloquem opiniões. Acho que vocês acham que são... É interessante colocar nesse momento. Porque a gente vai abrir um leque de perguntas muito grande. Eu já estou olhando o Twitter, arroba rádio vlogs com hashtag debate ateu. Tem muita pergunta. Então, fica à vontade, animale. Manda ver. Eu ia perguntar pros três amigos aqui, se existe ateu com superstição. Superdição? É, superstição, tipo a... Sabe, aquelas... Como é que se fala? A superstição, como é que eu posso falar? Agora que fugiu a palavra da Boto Preto, da azar... Passar de baixo. Se eu levantar do lado direito da cama, eu vou ter um dia melhor do que se eu levantar do lado esquerdo, por exemplo. Isso, mais ou menos isso, entendeu? Ah, deve ter. Eu não tenho não, mas deve ter. Eu acho o seguinte. Tem, porque, de novo, o que é ateísmo? Ateísmo é não acreditar em Deus. Você pode acreditar no que você quiser. Só que se você falar que você acredita em Deus, aí você já não é ateu, entendeu? Você só precisa não acreditar em Deus. Pra ser ateu. Só que, o que acontece? Dificilmente você vai ver um ateu que tenta convencer as pessoas pra serem ateias que acredita nisso. Por quê? Porque se o cara é ateu e ele tá tentando convencer os outros a se tornarem ateus, ele vai tentar fazer isso com a razão, com a ciência, com argumentos racionais, entendeu? E essas superstições, elas não têm nenhum embasamento desse tipo. Então, o cara estaria sendo incoerente. É, inclusive, depois o Guilherme pode comentar como ele é da área de física, ele pode comentar sobre os físicos que ele tem contato que são, né, que tem alguma incoerência, né? Porque eu, por exemplo, eu, na minha opinião, né, minha opinião pessoal, o físico que é ateísta, eu acho um pouco incoerente. Mas a gente sabe que existe aquele, aquele lá que eu esqueci, aquele japonês, o Tom Mishu deve saber, famoso. Ele defende, aquele de cabelo branco, né, ele defende a ideia de deus. É, ele mesmo. É, exatamente. É, essa questão do físico religioso, cara, é que normalmente os físicos, eles acreditam num deus meio arte moderna, assim, quando eles acreditam, entendeu? É uma coisa assim, eu nunca vi, bom, não, não vou falar que eu nunca vi, eu vi um ou dois físicos que acreditam num deus, por exemplo, católico ou evangélico, aquela, o deus da bíblia mesmo, entendeu? A maioria dos físicos, quando eles falam que acreditam em deus, é um deus meio abstrato, é uma coisa assim, não, é uma força que permeia o universo e, você entendeu? Então, assim, se você achar uma incoerência na ideia, a ideia muda. Então, como a ideia sempre muda, ela fica irrefutável, então... Hein, Guilherme, eu acho até que o físico, que é ateísta, no fundo, ele tem um, não é um fetiche, mas é uma vontade, talvez, uma ideia romântica de um dia conciliar a ideia de deus com a ciência, entendeu? Eu acredito que seja esse o motivo dele, de eles pensarem assim. Talvez seja, talvez seja esse o motivo mesmo. É. O animal ia falar? Não, não, era só isso mesmo da pergunta. Maravilha, vem cá, vamos abrir então pro Twitter, galera? Vamos responder as perguntas no Twitter? Tem uma tonelada de perguntas. Rapaz, eu já perdi a conta, tá correndo muito rápido aqui as perguntas. Faz o seguinte, você que tá ouvindo a Rádio Vlogs a partir de agora, eu quero pedir pra você twittar aí com a gente, arroba Rádio Vlogs, beleza? Com a hashtag debate ateu. Eu vou ler as perguntas ao vivo pros nossos convidados, beleza? Tá pegando fogo, pegando fogo. Tem uma pergunta aqui que hoje é muito interessante. Primeira pergunta pra vocês. A pergunta é a do arroba evalentino no Twitter. O que vocês acham das curas feitas pelo apóstolo Valdomiro? Luiz Henrique, Vila Velha, Espírito Santo. Ó, meu conterrâneo. Tem que ser de espírito, senão tem errado. Olha só, Negrim. Eu já fiz dois vídeos. Um desafiando e um dando o resultado do desafio apóstolo Valdemir, tá? Eu já fiz um vídeo sobre curas milagrosas. Dois, na verdade. Eu fiz um sobre milagre e um sobre curas milagrosas. Aquilo lá é charlatanismo. Sabe? Nada me convence que aquilo não é charlatanismo. Sabe, no meu vídeo, eu desafiei ele aí no hospital do câncer curar um único paciente em estado terminal. Recebi um monte de ofensas por causa disso. Assim, num vídeo em que eu não xinguei ninguém. Apenas falei, ó. Só tô te desafiando a fazer isso. Você não vai perder nada se fizer isso, se você não curar ninguém. Você só vai confirmar o que a gente sabia e se você curar alguém, você vai salvar a vida de alguém. Não falei nada além disso. Eu fui xingado, fui escarnecido. Mas, enfim, eu já tô acostumado. Eu acho que Daniel Frague e Guilherme também estão acostumados com isso. Inclusive, pegando o gancho aí na resposta do Bernardo e da pergunta, mas mudando um pouco o foco. Por exemplo, você pega o espiritismo, né? E os espíritas, às vezes, admiram o Chico Xavier e tal. Que, na minha opinião, é um dos maiores charlatães que já existiu. Eu até postei, por exemplo, num site que tinham me mandado, analisando as obras dele, né? Entre aspas. Que eram plágios, na verdade, de obras de, sabe, 1924. E tem trechos ali impressionantes à semelhança. E nem assim as pessoas aceitam. E quando você questiona, elas também ficam furiosas, né? E tem muito essa ideia aí de cura espírita, não sei o quê. O Janequine foi lá. Ah, tô com câncer, mas vou fazer um tratamento com médium. Por que que, então? Vai se tratar só com médium, então? Você acredita tanto, né? Não sei se o Lula também fez isso. É engraçado que tá sempre associada à medicina convencional. E eles usam a cura espírita como uma coisa acessória ali, como se fosse um... Mas assim, nem eles acreditam no fundo, porque senão eles abandonariam a medicina tradicional, né? Eu vou acrescentar uma coisa que o Daniel falou. Esse negócio aí de cura espiritual, magia, macumba, esses bagulhos todos. Se funcionasse, a Bahia ia ser um puta de um estado milionário, produtor. A África ia ser um país de primeiro mundo, né? Até aquela miséria lá, que todo mundo lá faz magia negra, mata bicho. E vê a miséria que é, meu. Então é uma coisa assim, tipo, absurda. Eu nunca vi assim a pessoa falar, ah, eu sou vidente. Eu tenho espíritos que vieram do futuro. Por que não vê a pó do resultado da mega cena, então? Ganha toda a quarta. Porra, é complicado, meu. As pessoas acreditam nessas balelas, igual o doutor Fritz lá, que o cara operava, um puta charlatão. E acrescentando uma coisa nesse negócio do pastor Valdemiro aí, esse bispo aí, esse sujo. Ele comprou canetinha de 89 centavos, sabe aquelas BIC? E ungiu e começou a vender por 100 reais. E ele quer atingir uma meta de 30 mil pessoas. Imagina você vender 30 mil canetinhas BIC por 100 reais ungida. Você ganha 3 milhões fácil. E a pessoa idiota vai lá e compra, meu. Temos mais perguntas no Twitter. Gente, tem que tuitar com arroba rádio vlogs e a hashtag debate ateu, beleza? Eu tenho uma pergunta que é essa pergunta. Ela já foi feita aqui na rádio. Ela vira e mexe. O pessoal comenta isso aí nos vídeos no YouTube. A gente vê muito essa pergunta quando fala de ateu. Ser ateu virou modinha? É a pergunta do arroba... Deixa eu ver aqui. Ih, o cara me fugiu, cara. Que entrou mais de 20 twitters aqui. Peraí, deixa eu ver se eu dou os créditos aqui. Eu achei aqui. É derroto. Acho que é ele mesmo. Bom, e aí, galera? Ser ateu virou modinha? Tem que ter cuidado com isso. Como é que funciona? Eu acho que tem muito ateu. É por causa do PC Siqueira, viu? Eu acho o seguinte, quando você fala em modinha, você está falando o seguinte, a pessoa virou ateu só para seguir um padrão, uma moda, né? Só que a questão é o seguinte, se o cara é religioso, ele acredita que se ele não acreditar em Deus, ele vai para o inferno. Então, eu fico me perguntando, como é que uma pessoa, para seguir uma moda, ela se condena ao inferno? Você concorda que não faz sentido isso? Então, eu acho que se a pessoa vira ateu por modismo, na verdade, ela já era ateia. A única coisa que ela fez foi, digamos, assumir que ela era ateia. Porque senão, ela ia para o inferno, entendeu? Eu, pelo menos, não faria isso. Vou me condenar ao inferno por causa de uma moda? Está louco? É, eu concordo com o Guilherme. Inclusive, assim, tanto não é modinha, né? Inclusive, moda. Porque a moda é o quê? É um conceito passageiro. Eu garanto aqui que, bom, pelo menos os ateus aqui não vão amanhã chegar e falar, ah, eu deixei de virar ateu. A gente, provavelmente, eu tenho quase certeza que a gente vai morrer sendo ateu. Então, não é essa a questão. É que eu acho que quem acusa o ateísmo de ser modinha é porque, talvez, assim, está, de alguma forma, sendo incomodado por mais ateus estarem aparecendo. Porque, antigamente, não aparecia ou tinha uma repressão total contra ateus. E ainda tem, né? Você vê, a gente está em 2012 e se você fala que é ateu, tem gente que acha um absurdo. Então, tem muitos ateus, inclusive eu já recebi mensagem de adolescentes que falam, pô, meu pai, minha mãe, não aceitam a ideia de eu ser ateu. Eles querem me levar lá para a missa ou, sei lá, para o catecismo ou sei lá o quê. Porque na própria família já tem a intolerância contra ateus. Sendo que quem é que permite que um pai ou uma mãe decida como o seu filho vai pensar? É claro que o pai, ele espera que siga o que ele pense, mas não é assim que funciona, né? Daniel? E tem outra coisa... Desculpa. Posso completar, Negrim? Afirmativo, fica voltando. É, eu concordo com o que o Guilherme e o Daniel falaram. E, tocando um pouco nesse ponto que o Daniel falou, né? Que as pessoas dizem que o ateísmo virou modinha, porque as pessoas estão se sentindo incomodadas. A grande verdade é que, assim, pelo menos na internet a coisa está mais ou menos desse tipo. Se você não acredita em Deus, você é ateu. Mas se você explica por que você não acredita em Deus, você é ateu modinha. Está vendo como que esse pensamento é simplesmente ridículo? Você é modinha simplesmente porque você falou, olha, eu sou ateu por isso e isso e aquilo. É, e só complementando essa fala do Bernardo, que eu acho bem pertinente, inclusive você vê, por exemplo, nas redes sociais direto, tem alguém dizendo assim, Deus me ama, ou eu acredito e tenho fé em Deus, etc. E eu não fico nem um pouco ofendido quando eu leio isso. Só que aí, quando eu tweeto, ou quando eu posto no Facebook alguma coisa sobre ateísmo, as pessoas se incomodam e elas vêm me falar assim, ah, se você é ateu, tudo bem, não precisa sair falando isso para os outros. Ué, mas você não faz isso com a religião? Você não pega e fala que acredita em Deus para os quatro cantos do mundo? Qual que é o problema de eu fazer o mesmo, entendeu? São ideias diferentes e estão sendo divulgadas. Não tem por que ficar censurando uma e permitindo a outra. Legal, olha só. Daniel, eu tenho uma pergunta para você aqui. Ela foi feita pelo Yuri Greco. Ele tweetou com a rádio também. Um abraço para o Yuri. Yuri também seria uma pessoa importante neste debate, mas está bem legal, está bem interessante. Acho que está muito bem representado. A pergunta é a seguinte. Daniel, podemos especular que o mundo seria melhor socialmente sem religião? Ah, com toda certeza. Eu que sou o defensor ferrenho da razão, não estou dizendo que a pessoa não tenha emoção, não tenha outros canais, mas se o ateísmo fosse predominante, com certeza. Inclusive, eu até sugeri para a gente levar o debate, se possível, para uma via política, porque eu sempre defendi que a religião é política. sendo religião política, quer dizer, ela tem os interesses a se defender. E aqui no Brasil, é o que a gente mais tem de exemplo da religião interferindo na política e nas leis. Então, se o mundo não fosse, aí eu vou usar o termo próprio, a minha opinião, contaminado pela religião, com certeza a gente teria leis mais racionais, a gente não teria, por exemplo, o que vai ter agora, caminhada católica. Bom, digo assim, poderia até ter uma caminhada católica, mas não financiada pela prefeitura. Ela vai comprar não sei quantas mil camisetas, panfletos, não ia ter lá o Parque Gospel do Acre, não ia ter essa celeuma enorme aí entre a discussão em relação ao aborto. Uma pessoa não pode nem se falar favorável à legalização do aborto que vem pastor, padre, bispo, CNBB, atacar. Eu não entendo. Parece que é proibido debater. Não é assim que se resolve. Então, eu, na minha opinião, sim. Respondendo, sim. O mundo seria mais racional. Tem uma pergunta aqui do Mário Costa, feita no Twitter, arroba Rádio Vlogs, com o hashtag debate ateu. É a seguinte. Até que ponto a internet está sendo influente para o crescimento da comunidade ateia? Eu acho que a internet, ela é de fundamental importância para a divulgação de toda e qualquer ideia, especialmente as ideias periféricas e pouco compreendidas, como o caso do ateísmo. Então, eu, sinceramente, eu acho que a própria marcha do Estado laico que aconteceu, para mim, ela teve ligação direta com a internet. Essas ideias não seriam possíveis de ter essa divulgação toda, não fosse a internet. mais alguém que quer comentar aí alguma coisa? Exatamente. Só pegando aí o... Já que falou em Estado laico, né, Guilherme? Estado laico que não existe no Brasil, deixar bem claro, né? A gente, alguém pode estar ouvindo e falar, ah, estão discutindo ateísmo, né? Geralmente, o pessoal fala assim, ateísmo, uma coisa menor. Mas, na verdade, não. O ateísmo é uma questão muito importante porque ela vai contra todo esse conceito aí de civilização judaico-cristã. e eles querem nos convencer de que, assim, que é como se a civilização não existisse se não fosse a religião, o que é uma grande mentira, entendeu? Você tem um, digamos assim, um período histórico que a religião tem lá a sua influência, tem isso, aí a pessoa pode citar inúmeros feitos da igreja, de não sei o quê, mas não quer dizer que se não houvesse religião não ia acontecer nada disso, né? Eu acho, assim, a gente tem que dissociar a religião do resto, né? E o Estado laico é justamente isso, é separar totalmente o Estado da religião. Eu posso aproveitar esse gancho que o Daniel está falando do Estado laico para pegar outra pergunta aqui do Twitter que tem a ver com esse assunto? Fiquem à vontade, fiquem à vontade, o programa é de vocês. Pode já sair falando, nem pergunta. Legal. Então, a pergunta é do Cláudio Gomes. Ele perguntou assim, como o ateísmo ajudou alguns países a alcançarem um alto índice de DH? Eu vou falar... Bom, de novo, essa é a minha opinião, né? Na verdade, não é exatamente o ateísmo que promove o aumento do IDH. Você pega, por exemplo, Coreia do Norte, Cuba, a União Soviética, eram todos os Estados ateus, só que IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que eu disse. Só que você não tem um IDH alto. Agora, por que que, geralmente, você tem países onde isso acontece? Você observa um nível alto de IDH e você observa uma grande porcentagem da população ateia. Primeiro, tem esse ponto que o Daniel falou, tem a questão do Estado laico. Por quê? Porque o que é o Estado laico? É um Estado dissociado completamente da religião. Então, na formulação de políticas públicas desse Estado, a religião não tem papel. E isso é importante para o Estado, porque as decisões de política pública dele não podem ser focadas em superstição, não podem ser focadas em doutrinas religiosas, porque essas não têm nenhum embasamento científico, não têm nenhum embasamento racional. Só para citar um caso, por exemplo, a questão da Igreja Católica ser contra o uso da camisinha ou ser contra a pesquisa com o celular-tronco. São todas decisões baseadas num credo religioso que atrapalham o desenvolvimento científico no país e, portanto, você observa essa diminuição na qualidade de vida dele. E o outro motivo, que eu acho que também é bem importante, é a questão da educação. Se você tem uma educação mais alta, aí já não é uma opinião minha, isso é mostrado por estudos, quanto maior o nível de instrução da pessoa, maior é a probabilidade dela ser ateia, entendeu? Então não é bem o ateísmo que faz isso, é o Estado laico. Inclusive, aproveitando o que o Guilherme falou, tem uma notícia do ano passado, uma pesquisa que foi feita com uma tendência de que religião pode acabar em nove países ricos. Acabar, o que a gente fala, vai diminuir. Então, seria, por exemplo, uma tendência na Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Suíça, República Tcheca, que tem um índice mais elevado, 60%. E na Holanda, seriam 70% de holandeses não terão religião alguma até 2050. Hoje é 40%. Então, você vê... Olha só, nós temos uma colocação aqui da Tute, arroba Tute, S-M-E-I-L-Y, Tute Smeile. Ela está dizendo o seguinte, virou modinha assim, molecada de 16 anos, tudo se dizendo ateu, nem sabe o que é. Não é tenso? O que vocês acham, gente, da essa garotada todinha aí, bem nova e tal, 16, 15, 14 anos, falando que é ateu, aos quatro ventos, vocês acham isso normal? Não tem nada de mais? Fiquem... Eu acho que tem uma grande influência assim de youtubers aí, que tem um grande poder, tem um grande público, entendeu? E fica pagando de ateu, a pessoa vê o vídeo do cara e fala, ah, você é ateu, que olha só, ateu é legal. E nem procura se informar, porque ateu tem argumento para discutir. E você vê muito ateuzinho aí que não tem argumento para discutir, só fala, não, sou ateu, Acabou. Mas sabe por que que eu vejo isso de forma positiva? Porque mesmo que, vamos supor, o garoto lá de 14 anos se diga ateu e não consiga argumentar, se ele usar, digamos, o fato de ser ateu ou se declarar ateu para não ir à igreja ou não ir ao centro espírita ou não ir a algum lugar, eu já acho positivo, porque ele está deixando de frequentar lugares mas que ele, como ateu, não precisa. Ele não... Então, assim, nesse ponto eu acho positivo, eu acho que é uma novidade, não sei se eu posso falar assim. Para mim, o Daniel levantou um ponto interessante, e por que ser modinha, se realmente for modinha, por que isso necessariamente é algo negativo? Os jovens, a juventude, eles têm... Isso é típico da adolescência, eles gostam de questionar, gostam de testar os limites, gostam de ser contra a sociedade. Então, assim, se o status quo, vamos colocar assim, é ser religioso, às vezes os jovens sentem vontade de ser rebelde, de ser ateu. Ah, era melhor que ele se informasse sobre o que ele está fazendo? Era, eu também acho, mas também não é assim, ah, ateísmo é modinha, então o seu argumento é inválido, entendeu? Não funciona bem por aí. E, pegando o gancho também nessa questão, tem aquela outra questão também, né? Até esse crescimento, assim, eu, por exemplo, conheci o ateísmo da internet, do YouTube, né? Eu conheci o ateísmo da internet no Orkut, na verdade, mas do YouTube eu assisti um vídeo do Vids, que se eu não me engano foi o primeiro vlogger do Brasil, e depois eu assisti uns vídeos do Daniel, do Yuri mesmo, na verdade o Yuri eu conheci bem, depois. E o que que acontece, né? Por que que eu acho que, entre aspas, virou modinha? Eu acho que é porque antes estava todo mundo no armário, né gente? Estavam com medo e viram nessas pessoas a oportunidade de sair do armário, de mostrar, cara, olha, eu sou ateu, eu lembro porque eu vi um... Bernardo, tem um probleminha técnico aí, Bernardo. Bernardo, repete só um pouco, Bernardo, melhorou agora, agora melhorou. Eu vi um vídeo recentemente sobre o dia do Orgulho Ateu que aconteceu em São Paulo que perguntaram a respeito do ateísmo que está virando uma religião. Não está virando uma religião, acontece que os ateus querem conhecer outros ateus e por isso eles estão vendo nesses ateus do YouTube a oportunidade de mostrar a cara, de fazer o que eles já estavam querendo fazer antes, mas por imposição religiosa não conseguimos fazer. É, e faz parte de qualquer movimento de minoria, né? É igual a questão dos homossexuais, assim, muita gente pergunta, ah, ser gay virou modinha? Não é que virou modinha, é que porque a ideia tem mais espaço para circular, as pessoas têm mais oportunidade e se sentem mais à vontade de experimentar o que elas não conhecem. Então você vê muito adolescente aí que fala que é bissexual, mas fala por quê? Porque está explorando, está experimentando, está vendo como é que é, entendeu? Mesma coisa. Isso não é negativo, pelo contrário, eu acho isso totalmente positivo. experimenta, explora, pensa diferente, tenta sair da caixa, por que não? Aí que está, entendeu, Guilherme? Como é que se fala? Igual, eu fui totalmente contra essa cartilha que queriam dar nas escolinhas de... A cartilha de gay lá, como é que era o nome? Alguém lembra? Ou Daniel Fraga? Kit anti-homofobia. Eu acho o ridículo, achei o extremo absurdo, porque aqui no Brasil a gente é um país que isso aí está impondo da homofobia. Igual cota para negro, eu acho o maior bagulho errado. Olha, eu acho que aí é uma conversa que eu não sei se cabe muito no programa, né? É, então, porque você estava falando de gay e tal. eu falei no contexto da minoria social, né? Sim, sim. Mas hoje o governo e religiosos querem se aproveitar dessa minoria para se eleger. Você não concorda? Oi? Então, Guilherme Animali, eu acho que cabe essa discussão sim. No caso, assim, do kit anti-homofobia, que o Bolsonaro chama de kit gay, né? Eu também fui contra, assim, mais pelo fato de que eu não achei que ia trazer resultados concretos. É só por isso. não estou falando assim, ah, eu sou homofóbico. Pelo contrário. Agora, assim, a questão da homofobia é um tema que eu acho que é pertinente aqui sim, pelo seguinte, no ano passado o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. E agora, se você perguntar para qualquer religioso, ele vai ser contra. Aí que eu te pergunto, por quê? Por que ele é contra um casal homossexual? Sendo que esse mesmo casal paga impostos, eles trabalham, pagam impostos, eles têm uma vida como qualquer outra pessoa. E quando o Supremo reconheceu a união homoafetiva, quer dizer, o direito de chegar e oficializar essa união, os homossexuais, eles ganharam, se não me engano, mais de mais de 100 direitos. Então, assim, eles têm que ser tratados, sim, como qualquer outra pessoa. Agora, ainda hoje tem gente querendo revogar isso. Então, é aí que a questão que a gente fala do Estado laico. O Estado não pode submeter uma visão religiosa ditando que os homossexuais, por exemplo, que seria, entre aspas, uma minoria, não pode ter os mesmos direitos da maioria. Entendeu? Então, mas deixa eu tentar me justificar aqui. Quando eu disse que não cabia a discussão, eu estava falando especificamente sobre o kit game, mas, assim, claro, a gente pode conversar sobre o assunto, até porque, se vocês me conhecem, vocês sabem que o meu canal trata muito desse assunto, da questão da homofobia, da homossexualidade, eu sou homossexual, então tem, tem, sim, essa ligação. Só toma cuidado, assim, eu só queria deixar isso claro, não que você tenha falado isso, para não associar a homofobia necessariamente à religião, porque, por exemplo, tem ateus que são homofóbicos, inclusive tem homofóbicos ou contra a homossexualidade, não sei, do jeito que eles preferirem dizer. Tem, inclusive, ateus do YouTube, que eu já vi que tem vídeos onde ele diz, eu sou ateu e sou contra a homossexualidade. Agora, claro que essa questão toda do preconceito tem, de certa forma, um viés religioso, sim. É, exatamente. Não, e digamos que predominantemente é quase sempre, não estou falando que sempre, mas quase sempre religioso. A gente pode ver que os maiores opositores dessa decisão do STF, na maioria das vezes, é CNBB, evangélicos, etc, etc. Eu tenho uma curiosidade aqui, bem interessante, foi mandada pelo Tarcísio Bruno 5, arroba Tarcísio Bruno 5, ele mandou no Twitter, arroba Rádio Vlogs, com hashtag debate ateu. Rapaz, é bem interessante, eu vou fazer uma, olha só, olha só como é que o pessoal abre bem aí as perguntas. Eu quero saber se alguém aqui, em alguma entrevista de emprego, falou que era ateu. No meu caso, não, porque também nunca perguntaram. Eu sei que tem entrevistas que perguntam, que eu, particularmente, eu acho absurdo perguntar isso, que é completamente irrelevante, se o cara tem capacidade profissional, não interessa se ele é ateu ou não. Isso não é contra a lei, inclusive? É contra a lei, mas a gente vive num país preconceituoso, tanto com religião, quanto, eu vou falar também daqui que eu sofro preconceito, porque eu uso barba e cabelo grande e raramente consigo emprego. É um puta preconceito isso. É, nunca aconteceu essa situação comigo também, nunca me perguntaram numa entrevista de emprego se eu era ateu. O Martins da Cachoeira, o Martins da Cachoeira está dizendo o seguinte, Daniel e os demais convidados, gostariam de ser filho adotivo de um casal gay? Vocês têm preconceito contra isso? Entrou num assunto meio, vocês falaram aí, o pessoal tweetou, né? Nem fodendo. Bom, eu sou gay, né? Então, não, não teria nenhum problema com isso. Ué, aqui, na rua onde eu moro, tem um exemplo, tinha um casal gay, eles tinham adotado um garoto, cresceu normalmente, não tem essa de, isso aí é um grande erro, afirmar que o casal gay, aí eu respeito a opinião contrária, mas eu estou dando a minha, né? Dizer que vai determinar a sexualidade. Aí já é um outro assunto, talvez, aí realmente, se fosse isso, não existia um gay, né? É. Cabe um outro programa. É, exatamente, para a gente não sair do foco, né? O G29, o G29 Web está perguntando o seguinte, é interessante essa, a Deus tem fé? Podem ter, mas não em Deus. É, é o que eu, é o que eu falei, né, ô Negrinha? Se a gente falar que não tem, se aparecer um que tem, já, já derrubou o nosso argumento. É, o ser humano é complexo, né? da mesma forma que eu, que eu falei, eu falei o caso dos físicos, né? Físicos, teístas, você pode ter de tudo, né? É, é porque, basicamente, o que é fé? Fé é você acreditar em uma coisa a despeito das evidências não existirem para essa coisa ou existirem evidências contrárias para aquilo, né? Então, para o cara ser ateu, ele só não pode ter isso com Deus, com todo o resto, ele pode. Bom, olha só, é o seguinte, o Twitter não para, não para, não para. É o seguinte, vamos lá, é, como os ateus explicam os casos de possessão possessão demoníaca? A pergunta foi feita pelo Matheus Rocha Silva no Twitter, arroba, rádio vlogs, hashtag debate ateus, manda, ateus não, debate ateu, tá? Não tem um S não. É, mandem perguntas pelo Twitter que está pegando fogo, quem sabe eu não posso ler aqui e nossos convidados vão responder ao vivo. Bom, possessão demoníaca, como é que vocês explicam? Ó, isso aí é, é uma questão de, na minha opinião, é uma questão de teatro, né? Você vê lá os evangélicos se contorcendo, o pastor colocando a mão, e não sei o que, na minha opinião, a pessoa foi contratada, né? E ela faz um papel ali e os fiéis acreditam, mas é um teatro. Na minha opinião, desculpa, deixa eu falar. Não, pode falar, Guilherme, pode falar. Tá, na minha opinião, é o seguinte, sempre que falam em possessão demoníaca, você tem que analisar caso a caso, porque um caso pode ser uma coisa, no outro caso pode ser outra. Só que, inicialmente, sem olhar o caso, eu vou falar pra você que eu não acredito. Por quê? Porque o que é mais provável? Que exista um, todo um universo de seres invisíveis que querem se apoderar do corpo humano pra fazer o mal, ou que a pessoa tenha algum tipo de distúrbio psicológico, por exemplo, ou que ela esteja atuando. É, é muito mais provável a segunda opção, né? Então, assim... Rapidinho, antes do Animalio falar, do Guilherme terminar, eu deixo a pergunta, por que que possessão só acontece lá nos cultos evangélicos? É, tem essa também. Eu vou te falar que aconteceu isso na minha casa e eu fiquei bem tenso, viu? Eu fico com uma questão em dúvida disso. Uma vez, eu não gosto de evangélico, isso aí eu deixo claro, só que uma vez foram orar pela minha avó, que minha avó não anda, né? E minha avó começou a se debater de uma forma, mudar a voz, velho, foi tenso o bagulho. Então é uma coisa que eu fico em dúvida, entendeu? Mas sua avó, ela seguia alguma religião, alguma coisa? Minha avó, minha avó era católica espírita, né? Que católico, a maioria sempre joga de dois times, né? Mas eu deixo uma pergunta no ar aí, assim, se você é religioso, tecnicamente você está protegido por Deus, certo? Já que você... Não, mas eu não... Não, 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 não você, eu estou dizendo um religioso qualquer, entendeu? Por que que a possessão demoníaca não acontece com ateu, por exemplo? Sendo que, se eu não acredito em Deus, você concorda comigo que eu estaria mais vulnerável a isso do que você que acredita em Deus, por exemplo? Entendeu? Eu nunca vi ateu dizendo que teve possessão demoníaca, né? Ou então qualquer coisa que... Qualquer tipo desses fenômenos que acontecem que você pode atribuir uma possessão. Sempre é ataque de epilepsia, esquizofrenia, delírio, qualquer coisa assim. Nunca, nunca vi uma possessão demoníaca inexplicável acontecer com ateu. É, inclusive, eu queria... Fala, animais. Sabe o que você podia fazer também, que a gente falando desse negócio de possessão e tal, que você já desafiou, foi você que desafiou o pastor Valdemiro, né? Sim. Você podia fazer o pastor Valdemiro andar na Cracolândia, né? fazer o pastor Valdemiro. é bem... É bem impossível que ele vá, porque líder religioso, por mais canalha que seja, anda tranquilamente nessas comunidades. O Daniel Fraga pode até comentar sobre isso. Quando o padre lá, o Júlio Lancelotti, aquele papaca que abusava de... de jovens na antiga Febem, né? Andando no meio da Cracolândia, oferecendo ajuda e tal. Líder religioso anda... anda no meio das pessoas que têm esse tipo de dificuldade, na maior tranquilidade do mundo. Olha só, tem uma colocação aqui da Carol Barros Melo, é bem interessante, acho que vale a pena a gente colocar isso no debate, que é a seguinte, é... Ser ateu hoje é ostentar uma posição de intelectualidade? Essa pergunta é para todos. Vocês acham que as pessoas estão dizendo sou ateu e tal para dizer que é intelectual, que entende as coisas, o que vocês acham? Eu acho que não, eu acho que pelo contrário, antigamente era uma posição altamente intelectual. Se você pegar filósofos existencialistas, por exemplo, como o Sartre, você vai notar uma postura bem ateia, só que depois de um tempo, principalmente no dia de hoje, esse filho ficou mais popular, o que para mim é extremamente positivo, não deve ser uma posição intelectualizante mesmo, entendeu? Não deve ser nada elitizado. E... Desculpa, Daniel, posso falar? Pode falar. Eu acho até... Longe de estar menosprezando a pergunta da Carol, por favor, né, gente? Eu não estou fazendo isso, porque ela é minha noiva e se eu estiver fazendo isso, ela me mata. Pois é, rapaz. Você apanha em casa, hein? Oi, é. Eu acho até engraçado quando religiosos falam assim, ah, você é metido intelectual. Cara, eu sou intelectual porque eu vou falar de teoria da evolução, uma coisa que eu aprendi no ensino médio. Eu sou intelectual por causa disso. Isso é matéria básica. Eu não sou intelectual por causa disso. Aliás, eu nem gosto de ser chamado de intelectual. Agora, dá pra ver em muita gente, na internet principalmente, adotando essa postura de ateísmo igual a intelectual e... Assim, eu acho que isso é mais por conta do estereótipo que o... que o... que o religioso criou. Inclusive, isso que o Bernardo falou, de ter aprendido teoria da evolução na escola, no ensino médico, a gente tem que, de novo, voltar. Por que se discute ateísmo? Porque a religião é uma ameaça a todos os... Na minha opinião, ameaça a razão. Querem colocar, já colocaram, ensino religioso nas escolas públicas. Inclusive, tem previsão na constituição disso, né? Então, é assim, completamente legal no Brasil. E aí, quer dizer, como é que fica isso, né? Você tem aula lá de biologia e vai aprender teoria da evolução e depois vai ter uma aula de... de... de criacionismo ou o que seja. Enfim, é complicado isso, né? Por que que não se restringe, já que é um... a religião é uma coisa de... de foro íntimo? Por que que não restringe? Se a pessoa quiser, ela vai aprender isso na... Sei lá, no templo, no... Ela é livre. Por que que tem que colocar isso na escola pública? Entendeu? Então, igual aquele vereador lá de Ilhéus, na Bahia, que agora tem uma lei obrigando o aluno a rezar antes das aulas. Aí ele se desculpa falando assim, não, mas não é obrigatório. Ah, mas então pra que que fez lei? Se não é obrigatório, então, cada um que reze na sua casa, não é mesmo? Bom, maravilha. Olha só, vamos fazer um negócio rapidinho antes de colocar os ouvintes aqui pra falar com vocês ao vivo. É um bate-bola bem rapidinho de alguns assuntos. Deixa eu mandar um abraço pro André Maciel, ele tá marradão. Desculpa, gente, eu sou carioca, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é que sai. Ele tá muito feliz aí de ouvir a Rádio Vlogs, beleza? Um abraço pra você aí, meu irmão, tá dando os parabéns à Rádio Vlogs aí pelo debate, tá muito legal, muito limpo, muito inteligente. Toma em frente. Rádio Vlogs. Indo cada vez mais longe. Pra ficar mais perto de você. DJ Negrim. Rádio Vlogs. Maravilha, maravilha, você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, tá vendo essa hashtag aí, debate ateu, bombando na internet. É o seguinte, tá acontecendo aqui um debate ateu na Rádio Vlogs. Faz o seguinte, dá uma passadinha no nosso chat lá que eu vou dar uma olhadinha nas perguntas no chat nesse exato momento. É, rádiovlogs.com.br barra chat, C-H-A-T. Entra lá que eu quero ver, é só você acessar o nosso chat que já já eu vou ler uma perguntinha lá de vocês, lembrando que hoje os ouvintes vão poder falar ao vivo com os nossos convidados. Você que tá indignado aí do outro lado, meu Deus, eu quero entrar nessa conferência. Vai no seu Skype e adiciona Rádio Vlogs 1. Beleza? O Rádio Vlogs normal não tá dando, tá impossível entrar pelo Rádio Vlogs. Então faz o seguinte, vai no seu Skype, adiciona Rádio Vlogs 1. Meu Deus, tá bombando aqui as solicitações. Mal falei. Vamos pro bate-bola rapidinho aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, é bem objetivo, eu sei que as perguntas são bem complexas, mas é um bate-bola bem rápido antes da gente dar uma passadinha no chat e colocar os ouvintes aqui ao vivo. definam pra gente, definam para os ouvintes teoria Big Bang. Acho que o Guilherme pode falar, né? É a teoria que explica a criação do universo. Pode abrir mais um pouquinho o leque? Bom, vamos dizer o seguinte, o Big Bang é uma teoria que foi feita com base em observações astronômicas do universo, observando o fato que ele está em expansão, foi feito, foi formulada uma teoria de que o universo se encontraria inicialmente em um estado muito denso e muito pequeno, que é quase um ponto, né? E aí, esse ponto eventualmente explodiu e é o que a gente chama de Big Bang. Aí nasceu o tempo-espaço, aí nasceu o universo, aí nasceu a energia, aí nasceu a matéria. Deja vu. Ó, isso aí, uma vez eu falei com um biólogo, né? Ele me falou o seguinte, isso é a opinião dele, né? Que o deja vu, na verdade, seria uma... Vamos supor, vamos imaginar que... Seria uma falha, né? Você acha que... Você acha que já passou por aquilo, mas seria uma... Como se fosse uma falha. A gente não pode falar que o cérebro também não falha, porque falha, né? Eu lembro dessa explicação. Agora, se os outros quiserem falar também... É, eu já ouvi uma explicação física um pouco mais viajada, e que é a ideia de que... Isso aí invoca a ideia dos universos paralelos, né? Você tem vários universos diferentes, e aí o que acontece? Esses universos, eventualmente, eles entram em sintonia, como se fosse uma sintonização de rádio mesmo, né? E essa sintonização que gera esse deja vu. Só que essa ideia que eu estou falando, ó, só para ficar bem claro, não tem nenhuma comprovação, é só uma viagem, só uma hipótese, tá? Não estou falando que é isso. Legal. Maravilha. Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. A ciência prova que Deus não existe? Não. Não prova. A ciência, ela... O posicionamento da ciência com relação a Deus, ela é indiferente. Para a ciência, não tem sentido discutir Deus enquanto Deus não for algo observável, não for algo mensurável. A partir do momento que você puder me fazer uma hipótese, alguma colocação, onde você diz assim, se Deus existe, eu posso fazer um experimento em laboratório que vai me dar um resultado X. Aí, a ciência pode responder essa pergunta, se Deus existe ou não. Até lá, a ciência não vai responder essa pergunta, porque não existe nenhum experimento, nenhuma conclusão que você possa tirar a partir da existência de Deus. E aí... Oi? Pode falar, Guilherme. Isso é a mesma coisa para Pai Noel, para Coelho da Páscoa. Por exemplo, o que a ciência tem a dizer sobre Coelho da Páscoa? Não sei, não sei se existe. Não existe nenhuma previsão que eu possa fazer a partir do Coelho da Páscoa que eu possa fazer um experimento e saber se ele existe. Inclusive, Guilherme, deixar bem claro aqui, porque o pessoal confunde. Quando a pessoa pergunta, a ciência pode provar que algo não existe? Isso é justamente a falácia da inversão do ânus da prova. Ou seja, deixar claro para quem está ouvindo. quem tem que provar é justamente o sujeito que diz que algo existe. E quando o Guilherme fala em algo mensurável, obviamente, mas é bom deixar claro, ele não está falando que é algo detectável pelo cientismo, mas algo que você possa mensurar. Da mesma forma que você tem ondas eletromagnéticas, você tem vários tipos de ondas que você não vê, mas você tem uma forma de mensurar, né, Guilherme? Sim, sim. Mensurar o que eu estou falando é experimentalmente. Não vale eu sinto Deus, não vale eu sei no coração que ele existe, não vale para a ciência, isso tudo não vale. Inclusive, só para complementar que o James Rand, eu sempre falo que ele tem um desafio sobrenatural, ele dá um milhão de dólares para quem provar um fenômeno sobrenatural, e até hoje ninguém passou dos testes preliminares. Então, isso aí não é por falta de vontade, não, é porque realmente não tem evidência nenhuma. Olha só, olha só, Daniel, uma coisa assim, esse cara tinha que vir para o Brasil para ver um brasileiro sobreviver com um salário mínimo. Isso é um fenômeno incrível. É, realmente, aí, realmente, viver no Brasil. Tem que ser mágico, tem que ser mágico. Pô, viver aqui com um salário mínimo, meu filho. Olha só, mais uma perguntinha aqui, os livros santos não são a prova de Deus? Não, os livros sagrados são livros que você não tem nenhuma prova de serem inscritos por uma divindade. Eu posso escrever um livro aqui, agora, no Word, imprimir esse livro, e daqui a mil anos alguém pode achar isso e falar, nossa, é o livro de um profeta, palavra de Deus. Não tem nenhuma... Falar que a Bíblia prova que Deus existe é a mesma coisa que você falar que o Senhor dos Anéis prova que orcs existem, não tem... Não, inclusive, acreditar num livro que fala que a Terra tem seis mil anos de existência é no mínimo, já é motivo mais do que suficiente para você descartar esse livro. Eu confio mais no Senhor dos Anéis do que na Bíblia, que é um livro mais alterado do mundo e qualquer um audiciona alguma coisa lá e lança uma edição nova. e ele tem uma moral melhor também, não é racista, não é sexista, não apoia a tortura. O cara perguntou ali, eu tenho uma pergunta, o que você acha da Bíblia? Eu falei, prefiro o Senhor dos Anéis. É mais divertido, é um pouco cansativo, mas é legal. Você acha que não temos alma, um espírito, uma transcendência? Não, não acho. Também não. E até acrescentar, por mais que isso seja um balde de água fria para quem pensa o contrário, as pessoas, eu acho que elas têm medo da realidade, elas têm medo de encarar a realidade é isso e de repente você acha a realidade chata, é seu direito, mas isso não dá o direito de começar a inventar coisas, falar que tem alma, falar que tem Deus, falar que tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que o problema da questão da religião é a dificuldade do ser humano em aceitar a realidade como ela é. É, Daniel, e entra também nessa questão aquela frase daquele vídeo que eu, Daniel, Guilherme e mais uma galera participou também, vocês devem lembrar daquele famoso Eu me preocupo se o que eu acredito é verdade. É, é isso aí. Só complementando isso que o Daniel falou de dar uma sensação desagradável, eu, na verdade, eu até pouco tempo atrás, eu era agnóstico a esse respeito, eu não estava convencido de que se existia ou não isso aí. Eu me decidi faz acho que cerca de uns seis meses, coisa assim, que realmente não existe. Mas a questão é, eu achei esse pensamento libertador e eu vou explicar por quê. Porque a partir do momento que eu sei que não existe, digamos, externo ao meu corpo, eu me sinto quase como tendo menos responsabilidade, eu não sou especial para o universo, eu não tenho nenhuma obrigação divina, eu sou simplesmente alguém que está vivendo a vida. E aí eu me sinto mais livre para errar, eu me sinto mais livre para curtir, eu me sinto mais livre para me divertir, entendeu? Eu procuro enxergar dessa forma, pelo menos, e para mim é um pensamento muito libertador, longe de ser uma coisa angustiante. Quais de vocês aqui leram a Bíblia? Não é dar uma passada na Bíblia, não. Leram a Bíblia? Eu li ela todinha. Eu não só li a Bíblia, como eu li o Corão, li a Bíblia satânica, li o Caramba Quarta. A Bíblia, a Bíblia em si inteira eu nunca li. Eu já li pedaços inteiros dela, assim, o Gênesis, eu li o Êxodo, o Apocalipse, mas ela inteira de capa a capa, não. Eu também não, eu preferi ler só o Apocalipse, que é a parte mais legalzinha, entendeu? Mas não folhei toda, não. Inclusive, eu também não, mas inclusive quem quiser uma opinião de um especialista em Bíblia, que na verdade, se eu não me engano, ele é agnóstico, mas ele conhece muito bem a Bíblia, é o vlog do Wendel Marinho, W-E-N-D-E-L-L Marinho, é vlog sem medo de analisar a Bíblia. Então, ele analisa cada trecho e explica muito bem, é um jeito interessante. Outro que é muito bom também é o Salatiel Júnior, que ele nunca deixou declarado qual é a posição dele, se ele é ateu, agnóstico, mas eu acho que ele é ateu. Salatiel Júnior também é muito bom. O Clarion, de Lafayette, também tem uns vídeos muito bons, ele já foi cristão por muito tempo, ele entende bastante da Bíblia também. Uma pergunta aqui para o Daniel Fraga, que ele fala de Estado laico. O Estados Unidos é um Estado laico ou não? Porque tem aquela nota ali, qual que é a nota que tem em God We Trust? É, em God We Trust, não deveria ter, para começar, não deveria ter. É claro que tem uma influência religiosa forte nos Estados Unidos, isso aí é inegável. Mas, digamos assim, se você admitir a ideia de que vamos contrapor, por exemplo, o regime do Irã, digamos assim, um regime que é guiado pela religião, que realmente o presidente está abaixo lá da figura religiosa, então, não seria nesse extremo, mas a gente busca o ideal de Estado laico que seja completamente imune à influência religiosa, mas a gente não encontra. Mas, eu acho até que os Estados Unidos estão melhor que o Brasil nesse ponto. Porque lá, pelo menos, por exemplo, a questão do aborto é vista de outra forma. Você tem várias outras questões que aqui ninguém nem sequer cogita. Só para deixar claro também nessa ideia do Estado laico, que tem bastante gente que confunde essa questão. Inclusive, eu estava discutindo com um amigo cristão meu esses dias isso, e ele me falava assim, poxa, mas você quer que eu pare de falar para a pessoa que eu acho errado abortar? Não, eu não quero que você pare de falar para a pessoa. Se você quiser chegar para uma amiga, vamos dizer, e falar assim, olha, não aborta, Deus não gosta, ou você está matando uma vida, tudo bem, você pode fazer isso. A questão, o que eu acho errado é você impor uma lei que proíbe quem não concorda com você de fazer isso. Porque você está baseando o seu argumento em uma coisa que acredita quem quer, sejamos francos, é uma coisa baseada em fé, não é uma coisa baseada em razão. Então, não é justo que você proíba as pessoas de levarem a vida do jeito que elas querem por causa de uma coisa que você acredita porque você quer. Exatamente, inclusive o caso do aborto, que é um tema espinhoso que muita gente evita, eu sempre gosto de citar os exemplos clássicos, aborto em caso de estupro que no Brasil a gente já pode fazer, pelo menos isso, mas tem religioso que quer revogar isso, aquele projeto da Bolsa Estupro que obrigaria a mulher a cumprir a gestação de nove meses e ainda receber lá um salário mínimo que é um absurdo total. Tem religioso contra, por exemplo, aborto em caso de feto anencefalo que também é autorizado, já foi autorizado pelo Supremo e não tem lógica, sabe, isso não tem razão nenhuma para... É claro, a gente não está dizendo que todas as mulheres que vão gerar um feto anencefalo têm que abortar, não é isso. É igual o Guilherme falou, se a mulher quiser, gerar esse feto, mesmo sabendo que a vida dele é limitadíssima, é um período curto, tudo bem, mas quem quer ter o direito de abortar tem que ter esse direito, esse é o ponto. Vocês podem indicar algum livro ateu? Vocês já leram algum livro ateu? Bom, o único livro ateu que eu li é o do Richard Dawkins, O Deus, um Delírio, que eu não gostei, para ser honesto, mas livro de ceticismo tem aos montes, tem o... O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, tem o... Bilhões e Bilhões também do Carl Sagan, enfim, acho que o pessoal pode dar mais outras indicações, assim. Eu ia indicar esses também e indicar também o universo numa casca de nós do Dawkins. E eu confesso para vocês, eu também não gostei do Deus, um Delírio do Dawkins. Vocês acham que existem vantagens emocionais e psicológicas na crença no amparo de Deus? Sim. Eu acho que tem um... Como é que eu posso dizer? Eu acho que o que a gente tem aqui, Negrim, é um falso conforto. Desculpa se alguém se sentiu ofendido com esse meu comentário, mas eu acho que isso é só um falso conforto. É o medo de encarar a realidade. Eu concordo com o Bernardo, mas assim, que existe algum conforto, algum benefício nisso, existe, de fato. Não tem, sem sombra de dúvida. Agora, a questão é se esse benefício que você está buscando não vai nublar o seu julgamento para as outras coisas, né? É, e principalmente pensar o seguinte, esse conforto espiritual, religioso, que seja, é basicamente aquela frase, os fins justificam os meios, ou seja, para ter o conforto eu vou acreditar em algo que não importa o meio, eu quero chegar naquele fim, só que você pode chegar naquele fim por outros meios racionais, entendeu? Não precisa ser pela religião. Maravilha, maravilha, é o seguinte, vamos fazer uma parada aqui rapidinho, vou dar um pequeno intervalo, um pequeno intervalinho, vou colocar uma musiquinha, já já a gente volta aí, enquanto isso, vai tweetando com a gente, arroba Radio Vlogs com a hashtag debate ateu, beleza? Já já a gente volta, coloca você ao vivo, está chegando a hora, a hora mais esperada do programa, aonde os ouvintes vão falar ao vivo com os participantes, beleza? você que é religioso, você que é budista, você que é do Islã, você que é macumbeiro, você que é todas as religiões, atenção galera, todo mundo que está ouvindo a Radio Vlogs vão ter oportunidade, depois não fiquem reclamando, ah, só entrou ateu aí, não sei o que, então, antes que você comece a reclamar, já adiciona a gente no seu Skype aí, Radio Vlogs 1, beleza? Radio Vlogs 1 é o nosso Skype, faz isso daí, que já já a gente volta aí, meu irmão, se liga aí, é Radio Vlogs. Ele vem de 4 horas com você, com você e o Vlogs. Olha só que interessante, tem um camarada aqui que está falando o seguinte, é para o Bernardo, é o Romel, ele diz o seguinte, Bernardo, vai me dizer que na hora que bate uma turbulência no avião, você não chama por Deus. Negrinho, olha só, eu também fiz um vídeo sobre isso, isso aconteceu, tá? Veja bem, aconteceu, eu fui para Recife passar Natal e Novo com minha noiva, até então era minha namorada, hoje é minha noiva, e na volta eu peguei uma turbulência violenta, e eu fiz um vídeo sobre isso, fiz um vídeo sobre isso, e terminei o vídeo falando, eu não rezei, e eu não pedi proteção a Deus, eu termino o vídeo mostrando o dedo feio e falando, chupa, otário, só para deixar clara a minha posição a respeito disso, eu sou bem radical nessa questão. É, meu irmão, momentos polêmicos, mas vamos que vamos. Olha o Negrinho, até porque não adiantar, ele rezar ou chamar a Deus é o mesmo que ele cantar, sei lá, um axé, ou fazer uma dancinha, não vai mudar o fato, o que vai determinar se o avião cai é... A dancinha podia deixar as pessoas do avião mais descontraídas, pelo menos. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu já peguei uma turbulência, que era um tal de ai meu Deus, você escutava de tudo que é lado. É engraçado, né, aí ninguém questiona, e os aviões que caem, e o pessoal fala, ai meu Deus, ai meu Deus, e caiu, e aí? Aí eles vão falar o quê? Que Deus é surdo, ou Deus é... não queria que... Qual que é a explicação, né? É, eu para ser honesto, eu não entendo muito bem a lógica desse argumento, é uma coisa assim, em situações de risco, você chama por Deus. Legal, mas com isso, você está justamente mostrando que a crença em Deus é uma coisa irracional, emotiva, desesperada. Ou seja, você não está defendendo o seu ponto, você está pelo contrário, você está concordando comigo. É, exatamente, o que o Graham falou, a palavra certa, desesperada, quando você fica desesperado, quando você fica nervoso, você se torna irracional, todo mundo, se você já ficou nervoso alguma vez, você passa a agir de forma irracional, né? Igual aquele cara lá que rasgou os votos lá do carnaval, quer dizer, ficou emocionado, né? E foi lá e rasgou. É irracional aquela atitude. Olha só, o tempo está acabando, temos uma pergunta bem interessante, foi feita no chat, eu dei oportunidade para a galera do chat, biel.ribeiro, ele está perguntando o seguinte, é... Não, desculpa, foi o Icarutz. Icarutz, ele está perguntando, é interessante, vocês devem ouvir bastante. Vocês acham que viemos de onde? Eu vim do meu pai e da minha mãe. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso também. Mas assim, num sentido mais amplo, primeiro, deixa eu só comentar essa estrutura de argumentação. Essa coisa de assim, de onde vocês acham que a gente veio, vamos supor que eu não saiba responder essa pergunta. Isso ainda não justificaria dizer que foi Deus. Isso chama-se apelo à ignorância. Ou seja, você não sabe por que, então é Deus. Então é a mesma coisa que os antigos fazem. Ah, por que o vulcão explode? Não sei, foi Deus. Por que cai raio? Não sei, foi Deus. Entendeu? No caso da vida, a gente tem uma teoria sobre a origem da vida. Tem um vídeo do Yuri sobre isso, muito bacana de assistir. E aí, entra a evolução no meio e pronto. Está aqui o ser humano. Pois é, rapaz. Foi a primeira vez que... Não, legal. A galera está interagindo aqui bacana no chat. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo do chat aí da Rádio Vlogs. RádioVlogs.com.br barra chat. Vocês sabem que vocês ficam falando. Eles ficam ali debatendo um com o outro, rapaz. O negócio fica quente no chat. Negrim, licença. É que fizeram uma pergunta aqui para o Daniel Fraga que eu acho interessante. Pode falar. Daniel, você está sabendo do promotor Pedro Antônio de Oliveira de São Paulo que quer tirar a citação Deus seja louvado da cédula de real? Ah, é. Eu fiquei sabendo disso e finalmente, né, alguém decidiu, alguma autoridade resolveu fazer isso, né? Porque já está mais do que demorado. Inclusive, teve o caso de algumas cédulas, se eu não me engano, nessas novas cédulas de real, que elas foram impressas por engano sem essa inscrição Deus seja louvado. A sorte é de quem pegou, quer dizer, vai virar item raro, né? Mas se eles conseguirem tirar, já vai ser um avanço. Ainda que alguém fale, ah, mas isso é uma questão menor, né, irrelevante, mas ela não só, ela é tão relevante que se você sugere para tirar, digamos, vem um exército de religiosos contra. Então, para eles é algo que eles não aceitam que seja retirado, entendeu? E no Estado laico não deveria ter isso, né? Por que a cédula que vai ser usada por todos, inclusive ateus, por que ela tem que privilegiar uma visão de mundo? Não tem argumento nenhum para justificar isso, nem histórico, eu diria nem cultural, nem sociológico, nem nada, sabe? Não pode misturar, né? Quem mandou a pergunta foi a Carol. É, então, é uma boa, é um dos tabus que a gente tem, né? Igual na Constituição, tem lá, sob a proteção de Deus, aí eles justificam que está no preâmbulo, que não faz parte da Constituição, a desculpa é esfarrapada, não deveria estar lá, entendeu? Não sabia dessa, não. É, falar é o preâmbulo, não é a parte, né, que vale, eu falo, bom, então, então pode tudo ali no preâmbulo, né? A gente pode colocar tudo, né? Duas perguntas bem rapidinho, YouTube e PC Siqueira, vocês acham que os dois contribuíram muito para o ateísmo, para a evolução do ateísmo? Evolução não, para a divulgação. O YouTube, sim, de uma maneira fenomenal, eu mesmo comecei a fazer vídeos, porque eu comecei a assistir os vídeos do Yuri, adorei os vídeos dele, e aí resolvi divulgar as minhas ideias também, né, que são muito parecidas com as dele em vários pontos. Agora, o PC Siqueira, eu acho que ele ajudou, sim, mas não de uma maneira exatamente positiva, né? Porque aí entra naquela questão do ateísmo sem reflexão, né? Porque os vídeos que ele faz sobre o ateísmo, ele não argumenta muito, ele só fala que ele é ateu, mas de todo jeito, é uma ajuda, tá valendo. É, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Qualquer, eu acho que quanto... Ô Tomistinho, não ficou claro não, você poderia explicar um pouquinho mais? Como assim? É, assim, os vídeos que eu vi onde ele disse ser ateu, ele não justifica esse posicionamento dele, ele só fala que ele é ateu e tira um sarrinho com religião, entendeu? É uma forma de, digamos, talvez criticar a religião também, também é, né? Mas eu acho que é uma divulgação muito mais saudável, uma divulgação mais crítica, mais bem argumentada, mais bem construída, porque daí você dá razão ao que você está dizendo, entendeu? E você não acha que... Eu ouvi diversas vezes essa palavra aqui, nesse programa, você não acha que, de repente, vocês mexerem um pouco com os religiosos pode fazer com que o ateísmo fique vinculado a satanismo? A gente ouviu muito essa palavra aqui hoje. Eu acho que essa... Confundir ateísmo com satanismo é uma posição de gente fanática, porque, sinceramente, se você não acredita num amigo imaginário, quem dirá no inimigo imaginário? Entendeu? Não tem sentido. Agora, a questão é que o seguinte, eu vi um vídeo sobre isso que eu achei bem legal e que talvez explique esse ponto. Tem gente que simplesmente não consegue entender como alguém não acredita em Deus. A pessoa não entende, ela não entende essa ideia, eu não acredito. Assim como uma criança não entende como amarrar um cadarço, vamos colocar, né? Pra você parece uma coisa muito simples, porque você sabe, pra criança não. Ela não consegue, ela se embanana, etc. Então, a pessoa substitui não acredita por adora o demônio, porque isso ela entende, entendeu? Talvez seja isso, mas eu também não sei de onde que vem essa associação, não. Inclusive, é emocional, né? Da mesma forma, por exemplo, eu gosto de música, e eu poderia chegar e falar eu não acredito que alguém não goste de música, mas existe gente que não gosta. E aí é um problema pessoal dela, não é nenhum problema, é uma opção dela. Mas eu não posso impor a ela que goste de algo só, porque a maioria faz isso, né? Pois é. Vocês queriam, estão pedindo pra vocês colocarem aí um posicionamento a respeito do karma. Eu não acredito, não acredito em alma, não acredito em reencarnação, não acredito em karma. Também não. Também eu acho que é uma explicação muito fajuta, né? Inclusive, aí vamos fazer uma crítica aí aos espíritas que usam esse conceito. Eu não sei, depois o animário pode falar do budismo, aí é a opinião dele, mas no caso do espiritismo que eles falam que a pessoa nasceu com uma deficiência porque ela fez isso numa outra vida, eu acho assim, a coisa mais escrota assim pra se falar, a pessoa já nasce com uma culpa, né? E já impõe uma culpa. Inclusive, toda religião, quer dizer, ela tem uma carga de culpa muito grande. Ela obriga a pessoa a sentir culpa e é um negócio terrível. imagina viver tanto tempo com culpa, né? O Quixote Ateu, arroba Quixote Ateu, tá colocando aqui o seguinte, é... Tom Estio, o PC Siqueira fez dois vídeos maravilhosos sobre ateísmo. Você acompanha bem o canal dele, Tom Estio? Ah, eu... Então, eu não devo ter visto esses vídeos, desculpa, pode ter sido erro meu, sim. É que os vídeos que eu assisti dele, a crítica foi dessa maneira, então, ó, vou pedir desculpa. É, então, eu não acompanho há muito tempo, então, desculpa, se ele fez uns vídeos bem argumentados, foi falha minha. Esse vídeo do PC Siqueira é antigo, ele nem gravava em HD ainda quando ele fez, eu lembro desse vídeo, se eu não me engano, o Daniel Fraga fez um vídeo-resposta desse vídeo. É, o vídeo, se eu me lembro, era religião, política e futebol, ou alguma coisa assim, nessa ordem, né? É antigo mesmo, esse vídeo. Então, me desculpem, dei uma opinião errada aqui. Bom, maravilha, chegou o momento mágico, gente, olha só, impossível condensar esse programa com o ritmo que tá sendo aqui, é, é, a gente passou um pouquinho da hora, são 22h54, eu quero saber se vocês podem estender um pouquinho aí, até as 11h30, é possível, gente? Pode ser, sem problema, pode, tranquilo. Eu vou tentar. Daqui pra frente vai ser só o 20h, tá? O 20h direto, vamos ver aí como é que vai render o tamanho, se liga aí, galera. Maravilha, galera, vai estender a programação, galera, já tava reclamando ali, pô, vai acabar, esse programa aí, tem que ficar a noite toda, a madrugada toda, também não é assim, né, meu irmão? Mas tá muito legal, tá muito bacana, tá bem esclarecedor, e agora chegou a hora de você entrar aqui ao vivar, se falar com os nossos convidados, galera, tava reclamando, já 22h55, vamos que vamos, é só você adicionar no nosso Skype, Rádio Vlogs, liga, 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 liga aí, meu irmão, Rádio Vlogs, beleza? Rádio Vlogs 1, gente, desculpa, Rádio Vlogs tem um 1, tá? Porque o outro Rádio Vlogs lá tá bombado, Então não perde tempo não, adiciona no seu Skype, Rádio Vlogs, vamos colocar você ao vivo, isso vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube, é um programa histórico aqui pra Rádio Vlogs, Galera, estão preparados pra receber os ouvintes? Opa! Eu nasci preparado. Pois é, Rádio Vlogs 1 no Skype, já tem bastante gente ligando, vamos ver o que é que vai dar, eu vou começar a colocar aqui na conferência, se tiver mulher, fala pra ver foto antes, entendeu? Eu espero que a minha internet aguente. Vamos tentar, vamos lá, Tony Valo, tá aí, Tony? Sim, tô aqui. Tudo bom? Tudo bom. Fala disso, Tony. Eu queria falar o seguinte, a religião não tem nada comprovado, na verdade. É verdade? Sim, várias partes dela. Então, mas por que que ela ainda não acabou, se ela não tem nada comprovado? Ah, então, essa pergunta é bem interessante, no livro do Dawkins, ele fala bastante sobre isso também. Tem várias ideias, de por que que a religião pode não ter acabado. Uma das ideias, por exemplo, é a mesma coisa assim, você já viu uma mariposa, que ela vai de encontro a uma luz de uma vela, por exemplo, e se mata fazendo isso? Bom, só que assim, não é que a mariposa, por exemplo, ela queira se matar, e ela vai em direção a vela, e se mate nesse processo, ou então que ela tenha, por natureza seja assim. O que acontece é que isso é um efeito colateral, evolutivo dela. Ela aprendeu a se guiar pela luz da lua, aí eu posso me arriscar e falar besteira, porque eu não sou biólogo, né? E como um efeito colateral, quando aparece uma vela, que não é algo que tá na natureza, ela acaba tendo esse comportamento. Talvez a religião seja alguma coisa nesse sentido também. Por exemplo, as crianças, elas têm uma facilidade muito grande em aceitar o que os pais falam. Por quê? Porque se você é uma criança, e você começa a questionar o seu pai, de por que você tem que olhar para os dois lados, para atravessar a rua, por que você não pode ir naquela rua escura, por que você não pode fazer tal coisa, você pode morrer, né? Porque o adulto sabe do que ele tá falando, ele tem mais experiência. Então, por razões evolutivas, o ser humano evoluiu para aceitar a autoridade das pessoas maiores, as pessoas mais velhas. E aí, talvez a religião tenha a ver com isso também. Ah, sim. Tony, teu microfone... A religião surgiu. Calma, calma, Tony, teu microfone tá muito ruim. Fala de novo pra gente aí, vai. Como é que a religião surgiu? Depende da religião daí. Sim, eu falo no contexto geral. A... 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 A crença em que a idade surgiu com a necessidade de explicar o inexplicável. As pessoas viam fenômenos da natureza que até então eram inexplicáveis, continuou sendo inexplicável, mas a necessidade do humano de querer explicar tudo fez com que surgissem as histórias, os mitos. Isso é mais ou menos assim, o básico do pensamento religioso na filosofia. Eu vou fazer uma provocação aqui, espero que não viola as regras, mas eu diria que a religião começou assim que o primeiro espertalhão encontrou, o primeiro ingênuo. Eu ia falar um negócio, só que... Tem mais ouvintes aqui na líquida. Só que ia dar uma puta rede, ia falar que a religião foi fundada por causa de ignorantes que acreditam no que os outros falam. Mas aí ia gerar um mimimi, então melhor deixar pra lá. Não, eu não acho que seja uma coisa tão agressiva assim, pessoal, porque é uma questão mais... É o que o Bernardo falou, o ser humano tem que entender o que tá acontecendo ao redor dele, né? E aí ele precisa encontrar uma explicação pra isso. Então você imagina você, por exemplo, sendo um homem das cavernas, e de repente cai um raio numa árvore do seu lado e começa a pegar fogo. Você não conhece física, você não conhece eletricidade atmosférica, você não conhece combustão. O que aquilo ali vai parecer, se não um ato de fúria divina, entendeu? Eu consigo contextualizar isso antigamente e ver como é razoável essa explicação surgir. Galera, deixa eu só pedir um negocinho pra vocês. Tem muita gente ligando, muita gente mesmo, tá? Vamos tentar dar uma prioridadezinha pros ouvintes agora. A gente tá com o Bruno aqui, tudo bom, Bruno? Tudo bom. Você fala de onde, Bruno? Falo de Recife. Fica à vontade aí, cara. Tá me ouvindo legal? Tamo sim. Tamo sim. Sim. Bom, beleza. Eu queria primeiro fazer um adendo, que é com relação ao consolo psicológico da religião, que é que eu discordo de vocês, que é no sentido de, se você analisar moralmente a ética proposta pelo Deus cristão, você não tem como achar como aquilo ser um consolo. A questão do dilúvio, a questão da escravidão, a questão do mundo ser como é, no sentido de alimentação, né? Que você tem que matar um animal, você tem que matar outro ser vivo, pra você sobreviver, e o outro vem e te mata, e a questão da cadeia alimentar. Não existia a regra. Então, se não existia a regra, ele poderia ter criado o mundo de uma maneira que o sofrimento não fosse uma coisa necessária, ou que não fosse uma coisa que muitas vezes você tem que fazer o outro sofrer pra obter um benefício. Bom, e minha pergunta é justamente sobre isso. Se a gente tirar a religião na questão moral e ética, muito mais na questão ética, né? Porque envolve a questão do raciocínio, do equilíbrio. Então, se a gente tirar a religião, como é que nós agora, como ateus, também sou, mas isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito a partir do momento que eu procurei também racionalizar a minha moral, eu percebi que a maioria dos ateus ainda estão muito imaturos nessa questão da ética. E muitas vezes, se você tenta debater ética, você é colocado de lado, porque as pessoas acham... Pô, também existe essa questão... Dizem que os ateus querem impor, mas quando você também quer debater ética, também quer impor. Então, existe esse preconceito ainda. Eu gostaria de saber como é que vocês trabalham a ética, se vocês já pararam para pensar, e o que é que vocês acham sobre a questão desse preconceito que os ateus têm ou um assunto que, na minha opinião, é o mais importante que a gente tem que trabalhar atualmente? Eu posso começar antes dos outros? Eu queria pegar essa questão aí, você falou da ética, né? falar, por exemplo, citar uma reportagem, o pessoal pode procurar aí. Moralidade vem da natureza do homem, afirma biólogo. Então, eu digo assim, que a religião não é monopólio, por exemplo, da moral e da ética. O fato de você não ter religião não significa que você não vá ter uma ética ou uma moral. concorda? Concordo. Eu queria... Pode falar, fala aí, Guilherme. Não, eu queria acrescentar o seguinte, existe um problema nessa discussão que a maioria das pessoas não conhece, então eu queria expor esse ponto. Moral e ética são coisas distintas, são coisas diferentes. Moral é o que parece que está errado, são códigos de valores que a sociedade te imputa e que, por causa disso, parece que está errado. Por exemplo, se você vê uma pessoa matando a outra, você não pensa na hora, puxa vida, a pessoa está matando o cara, isso é errado. Não, imediatamente já te vem um impulso de que isso está errado. Por quê? Porque isso é a moral da sociedade atuando, é a moral te dizendo que isso está errado. A ética não, a ética é uma coisa racionalizada, é um ramo da filosofia, chamada ética, e a ética não tem absolutamente nada a ver com religião, porque a ética usa a razão, é a razão para construir um código de valores. A moral já pode ter a ver, sim, entendeu? Porque, justamente, a moral depende da ideologia que a sociedade acredita. Se a sociedade é cristã, logicamente, a moral dessa sociedade vai ser moldada ao cristianismo. Só que moral sem ética, na minha opinião, não tem valor nenhum, porque, justamente, não tem razão racional. Razão racional é complicado, né? Se fosse razão emotivo. É justamente pela ética usar a razão que eu vejo que muitos ateus estão falhando muito, porque eles querem ter a moral. Vou citar um exemplo que eu acho que todo mundo já percebeu, o vegetarianismo. Eles querem ter a moral de que eu posso comer carne e tal, mas não querem racionalizar, não aceitam. E eu acho que isso é uma grande falha, porque eles estão rejeitando uma coisa que, outra hora, eles consideram como vital, né? Que é a racionalidade, que é os argumentos. Então, isso é... Assim, para mim, é o elefante no meio da sala que a galera não está falando. Ô, Bruno, mas você falou em relação ao vegetarianismo, associando ateus que são vegetarianos e defendem essa posição, é isso? Não, eu estou me referindo ao seguinte. O consumo de carne, vamos dizer assim, é moralmente aceito. Faz parte da moral da sociedade. Tudo bem. Agora, se a gente for analisar do ponto de vista racional, que, no caso, é a ética, você é considerado, muitas vezes, como um fanático. Mas, para mim, se você está rejeitando a razão, você meio que está sendo imprópita, entendeu? Então, você seria... É antiético comer carne, é isso que você está dizendo? É. Ah, então, essa... E aí, os argumentos, né, que, por um prazer gastronômico, você não pode, simplesmente, chegar lá e aceitar que você faça uma indústria baseada no sofrimento animal. Eu acho que essa discussão é muito mais complicada que isso, assim. Eu não acho que é... é um fato óbvio de que comer carne é algo antiético, entendeu? Eu, pelo menos, eu não concordo com isso. Já ouvi argumentos a favor, argumentos contra. Mas, assim, eu acho que isso desviaria bastante o foco do debate. Eu só queria comentar que eu não acho que é tão simples, assim, você dizer que isso é antiético, entendeu? É. Inclusive, quem defende isso são os vegans, né? Não são os ateus. Então, não é que eu esteja querendo associar uma coisa a outra. o que eu estou trazendo aqui é o seguinte, é a razão. Os ateus querem basear a sua moral, a sua, vamos dizer assim, as suas condutas na moral. E tudo que você traz para um lado mais racional... Por exemplo, se eu ver que Daniel Fraga fez algo errado. Ele... Só um exemplo, né? Ele pode... Ele não aceita que eu vá lá e critique de uma maneira racional. No caso, puxando a ética. Então, eu acho que essa rejeição à ética é uma... É uma contradição, entendeu? Eu acho que tanta gorduta na sociedade deveria ser mais baseada na ética, principalmente pelos ateus. Porque a gente vem cada vez mais dando valor à razão e isso vai mudar a forma... A gente vai acabar quebrando muitas... Vamos assim, muitas correntes que a gente tem com o passado. E eu acho que está havendo essa rejeição por parte dos próprios ateus. Então, essa é a questão da rejeição à ética ainda que eu gostaria que vocês falassem um pouco. Ô Bruno... Se vocês acham que a ética ainda está sendo um pouco usada, se deveria ser mais e tal... Ô Bruno, mas eu queria que você citasse um exemplo concreto de algo que, por exemplo, vamos supor, eu acho que você deve considerar errado e que os ateus não. O que seria isso? Dá um exemplo. Vamos pegar um exemplo mais simples. Por exemplo, o homossexualismo. Como é que o cara vai dizer, pode dizer que o homossexualismo está errado? Uma coisa em que duas pessoas conscientes de seus direitos estão fazendo lá entre quatro paredes o que gostam e não estão interferindo na vida de ninguém. Como é que o cara pode ser contra isso? Não tem um senso racional. Olha só, deixa eu fazer uma interferência aqui que é o seguinte. Durante a programação teve alguma pergunta relacionada desse tipo e o Animale deu uma resposta e tem algumas pessoas que não gostaram. O Animale gostaria de alguns minutinhos para explicar o que ele acha e tal, colocar a opinião dele que de repente foi mal interpretada. Animale, fica à vontade. Opa, então, como as pessoas sabem, eu gosto de falar bem direto e às vezes eu tenho uma boca meio suja e tal. E o que eu falei na que tu perguntou sobre ser um filho adotado de casal gay, eu não gostaria, eu sou sincero. Aí só que as pessoas começam a te taxar de homofóbico. Não é isso, eu não sou homofóbico. E as pessoas confundem, entendeu? Tem um negócio chamado espiral do silêncio que é para separar grupos assim, quem tem uma opinião diferente da maioria para que se cale, entendeu? Uma coisa que o Daniel Fraga viu o vídeo, lembra, Daniel? que tiraram do ar e tal. Lembro, lembro. Por causa que um ateu aí, entendeu? Não vou nem falar o site para não dar ibope para o cara. Ele manipulou todo o vídeo porque eu fiz tipo uma piada à la Rafinha Bastos, entendeu? E aí começaram a me xingar de homofóbico, quiseram me processar e tal, tal, tal. Só que, pô, foi uma piada e o pessoal levou a sério. O que eu falei no vídeo, eu falei que tem a parada gay em São Paulo que dá 3, 4 milhões de pessoas. E no vídeo eu falei de forma grosseira, o pessoal se une para dar a bunda, mas não se une para pedir mudança de governo, tal, pedir direitos, blá, 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 um Estado mais justo, entendeu? Anticorrupção, ninguém vai. Eu fiz um vídeo convocando o pessoal para a marcha anticorrupção em dia 7 de setembro. Sabe quantas pessoas deu em Santos? Deu umas 30 pessoas só. Então, eu acho assim, tipo, você falar que a pessoa se une mais para querer se mostrar, tal, em vez de pedir... Isso aí movimenta marchas úteis, entendeu? Aí começaram a me xingar de homofóbico. Então, quero deixar bem claro para essa galera que eu não sou homofóbico, só que eu também não preciso aceitar, entendeu? Só que as pessoas te taxam só para parecer que aceita, entendeu? Mas ninguém fala assim... Ah, você chega na pessoa e pergunta, Ah, você prefere ter um filho gay? Blá, blá, blá. Igual fizeram uma entrevista. Se você prefere ter um filho gay ou um filho bandido. Foi na Bahia, acho. Um monte de gente respondeu bandido. E eu fiquei envergonhado. Mas eu falo, eu como pai, eu não gostaria de ter um filho gay. Aí isso aí querem me taxar de homofóbico? É complicado, entendeu? Eu acho assim que tem muita pessoa hipócrita que fala... Ah, eu acho que meu filho seria gay, mas quando acontece na família não aceita, entendeu? Então vamos parar de falar que é homofobia e tal, esses negócios, porque é complicado, entendeu? É isso aí. Filha, Bruno, quero te agradecer a tua participação aqui. É uma injustiça muito grande se eu não colocar os ouvintes. Eu que agradeço. Vou dar um giro aqui, um abraço pra Recife, valeu? Um abraço pra vocês também, obrigado e parabéns pela rádio. Muito boa a sua participação aqui. Nesse momento entrou aqui, rapaz, eu acho que ele é o mais ateu aqui do YouTube, cara. Até porque é eu ateu. Yuri Greco, tudo bom, Yuri? Opa, agora o negócio ficou sério, hein? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem, hein? Oi, Yuri, Yuri, grave, mano. Boa noite. Faz aquela introduzãozinha sua, vai. Eu acho mó legal. Olá, meu nome é Yuri e eu sou ateu. Que maravilha, rapaz. E aí, Yuri? Fala aí. Yuri, 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 nós tweetamos você milhões de vezes para você participar deste debate e você não olhou o nosso Twitter. Ô, Negrim, eu vi, cara, mas é que eu, tipo, eu não tenho como me comprometer porque eu nunca sei como vai ser meu sábado e os horários aqui são diferentes daí e aí eu não sei que horas eu chego em casa, mas aí eu pensei, bom, uma hora o Negrim vai abrir lá para o público, eu pego dez minutinhos ali e interajo com o pessoal. E aí, Yuri, o que você está achando do debate aí? Dessa vez foi organizado, hein, cara? Então, cara, assim, primeira coisa, parabenizar vocês aí porque, putz, o programa está de altíssima qualidade, está muito interessante, eu estou ouvindo aqui desde o começo, mandei aí uma pergunta, outra, um comentário e assim, está fantástico o programa, Negrim, parabéns aí para você, não sei se a iniciativa foi só sua, mas parabéns para você e para quem mais foi responsável pela iniciativa e pela execução de todo mundo que está participando aí, está realmente muito bom, todo mundo elogiando bastante, cara. Opa, obrigado, a gente recebe aí com todo o carinho, você quer colocar alguma coisa, eu quero que você fique aí na programação porque a gente está na rodada dos ouvintes, a galera está entrando e interagindo com vocês. Eu queria, assim, aproveitar, eu nem sei se é algo de muito novo, mas de repente é um combustível aí para a conversa, não sei, eu queria perguntar, bom, primeiro eu vou dar a minha opinião e quero saber se vocês outros concordam, a gente tem visto a reação das pessoas, não só religiosos, mas, aliás, vamos esclarecer aqui, quando a gente fala religiosos, a gente dá uma generalizada meio que automaticamente, mas os religiosos também não são todos iguais, existem religiosos fundamentalistas, extremistas e a maioria deles não são, a maioria é, concorda, a maioria não é fundamentalista, mas a gente tem visto uma reação muito forte por parte desses conservadores religiosos mais extremistas em relação aos nossos vídeos no YouTube mesmo, aos blogs que estão pipocando, os blogs ateístas que estão pipocando por aí na internet. Eu vejo isso de forma positiva, porque me parece que estamos cutucando onde deveria estar sendo cutucado mesmo, que é na hegemonia, no totalitarismo religioso que houve durante séculos, talvez milênios, podemos dizer. Eu queria saber de vocês, como vocês veem essa reação? Vocês veem também como algo positivo? Vocês veem isso como algo exacerbado demais, desnecessário? Qual é a opinião de vocês? Ô Yuri, inclusive falando assim, você imagina o dia que um vlog ateu, vamos supor, o seu, por exemplo, chegar no topo lá do YouTube, você imagina o que vai acontecer, porque... Não, 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 mas eu digo assim, o dia que pegar um vlog ateu e ficar fixo 24 horas por dia, o tanto que vai incomodar. Porque a gente tinha comentado antes, em relação à TV, não tem uma entrevista com ateu, não tem uma notícia em relação ao ateísmo, nada. E a religião, eles abordam todas, você vê aqueles programas da Globo, por exemplo, que Globo Repórter fala sobre budismo, tem uns que são especializados em... Às vezes, eles pegam lá, pode pegar um, sei lá, alguém lá, mas é muito pouco, né? É, eu concordo com o que você falou, Yuri, eu acho que se não tivesse nenhuma reação dessa, eu acho que é aí que eu estaria incomodado, porque se não tem nenhuma reação dessa, quer dizer que ninguém se incomodou com o que a gente está falando, entendeu? Se não incomodou é porque não está fazendo efeito. Então, que bom que está tendo essa reação. É, e digamos assim, eu acho que todos vocês vão concordar, né? Enquanto na TV, na política, assim, os religiosos, não todos, como o Yuri mesmo disse, mandam e desmandam, entre aspas, na internet, é totalmente diferente, sabe? Tem um vídeo do Cult of Dust, que eu até, que o meu vídeo foi até assim, um pouco inspirado no vídeo dele, na questão assim, da agressividade. Um pouco, um pouco, até o fundo do vídeo se fez igual do Dust. Tá, enfim, eu não vou entrar nesse aspecto, não, mas, assim, isso é claramente uma reação de Brutamontes que notaram que perderam o controle. Porque claramente, você joga, por exemplo, a palavra Religion Meme, no Google, vai ter uma tonelada de piadas, tirando onda, com o que era, até então, proibido tirar onda. E eu vou além, né, não fizeram, por exemplo, o Maomé Day, pra desenharem o Maomé? Pô, mano, sério, por que que até hoje não existia um Jesus Day? Sério, por que que, eu quero saber por que que cristianismo é tão intocável assim? Que é contra a moral e os bons costumes. pois é. Só pegar o gancho rápido, antes do Yuri entrar, tava o Bruno, e eu acho que o Guilherme percebeu isso, ficou meio incoerente o que o Bruno falou, não deu tempo de eu falar, ele citou o caso das pessoas se meterem, ele falou em relação à ética, né, aos ateus e falou o caso das pessoas não aceitarem a relação homossexual, mas na verdade quem não aceita são justamente a maioria religiosa, é isso que ficou, eu fiquei na dúvida aí, depois ele saiu, ficou meio confuso, eu não sei se o Guilherme notou essa incoerência. também tem o fato que eu ia acrescentar também naquela hora que a gente não é racional com tudo na vida, né, eu, por exemplo, não sou nem um pouco racional com a minha conta bancária, sabe, é um defeito, eu sei disso, mas acontece. É, exatamente, fora nossas preferências pessoais, gostos, enfim, né. Bom, gente, vamos puxar mais ouvintes aqui, vamos interagir com a galera, a galera tá reclamando que a gente falou muito, eles querem falar também. Vamos ver aqui, André Júnior, tá aí André Júnior? Opa! Tudo bom André? Tudo. Boa noite André, você fala de onde, cara? São Miguel. São Miguel, fica à vontade, aí tem bastante ateu, aí fica à vontade. E aí, olá pra todo mundo aí, pro pessoal que tá ouvindo, pro Guilherme, pro Yuri. Eu queria fazer, primeiramente, uma espécie de desabafo. Eu tenho 15 anos, sou bissexual, e assim, em questão da religião, eu tenho acesso a esses vídeos da internet, e tudo isso, a programas de televisão religiosos, e o que eu ando tendo a impressão, ultimamente, é que isso acabou se tornando uma espécie de guerra na sociedade. Então, as pessoas estão realmente parecendo que enfurecidas por causa da religião, eles brigam por causa disso, se agridem fisicamente por causa disso, e as pessoas, parece que não tem uma espécie de bom senso em relação às coisas. Tipo, as pessoas não são nem sinceras consigo mesmo, para admitir as coisas que realmente elas sabem, no fundo, o que acontece, e isso me dá medo, como, vamos ver, não como um ateu, mas se como um cidadão, por exemplo, eu não quero que um religioso venha querer ditar por motivo da sua religião se eu posso ou não me relacionar com outro homem. Isso é um exemplo. Então, eu queria saber aí da opinião de vocês, de todo mundo aí que está aí em relação a isso. Vocês, são vogas, vocês estão fazendo isso, eu tenho certeza, não para atacar a religião, não para atacar os religiosos, e sim a ação que eles causam a outras pessoas, né? Eu acho que depende muito da pessoa, né? tem ateu, por exemplo, que luta para que todas as pessoas sejam ateias, entendeu? Tem ateu que luta para que, não sei, que todas as pessoas não tenham religião. No meu caso, eu não me importo a pessoa ser religiosa, eu não me importo a pessoa acreditar em Deus, mas a partir do momento que ela quer usar a crença dela para ditar o que eu vou fazer da minha vida, aí eu me importo, entendeu? Aí entra no que você falou, mas não dá para generalizar para qualquer ateu, entendeu? Esse é o meu posicionamento. Tem ateu que nem liga para essa discussão, por exemplo. tem ateu que eu não vou falar o site que gosta de cagar regra na internet. Daniel sabe de quem eu estou falando que eu não vou falar para dar ibope, porque o cara adora querer parecer dono da verdade e censurar as coisas e ser a favor do totalmente politicamente correto. Ou aproveitar para falar para o André, inclusive, a gente tem que fazer essa conexão entre religião e política, porque isso afeta, como você falou, você é bissexual, vamos supor que você queira ter uma relação homoafetiva no futuro, hoje, graças à decisão do STF, você tem essa garantia, você pode consumar essa relação com todos os direitos que todo casal heterossexual tem. Então, é isso que a gente tem que defender, o tratamento igual para todos, não importa se seja bi, se seja homo, hétero, se seja o que for. É esse que é o ponto-chave, e aí é que eu falo que a religião afeta, se você perguntar para evangélico, para católico, eles são contra. É um verdadeiro absurdo, porque eles querem ditar a vida de quem não, eu acredito que você nem seja, até por, talvez, coerência, nem siga nenhuma religião, mas eles querem ditar a vida de você, né? Uhum. É, e... É, pode falar. Você falou a respeito, assim, de alguns ateus que, talvez, assim, eles não queiram atacar religiosos, mas sim, é, apenas, combater o pensamento preconceituoso. Assim, eu penso da seguinte forma, a gente, pelo menos, essa é a minha proposta, né? É tentar mostrar que o ateísmo não é uma coisa bizarra, não é uma coisa assustadora. Só que, às vezes, inevitavelmente, a gente vai fazer isso. inevitavelmente, a gente vai falar que o pensamento religioso é retrógrado, é ridículo. Inevitavelmente, a gente vai fazer isso para defender o nosso ponto de vista. Exato, até porque, às vezes, você perde a paciência, cara, não tem jeito. Então, eu, por exemplo, eu sou homossexual, então, direto, me vem um religioso e fala assim, você sabia que você é uma abominação aos olhos de Deus? Entendeu? Então, assim, olha só, a pessoa, ela vem me incomodar para falar de uma coisa que eu não acredito, uma coisa que não tem nada a ver com a vida dela por causa de um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, entendeu? Então, assim, eventualmente, você perde a paciência porque é ridículo, de fato, a pessoa querer ditar coisas na sua vida com uma coisa que você não acredita, que ela não tem como te provar, entendeu? Bom, deixa eu agradecer aqui a participação do André, tem muita gente ligando, está acabando, está espremendo o tempo. André, obrigado, viu, cara? Não, eu que agradeço, obrigado a minha atenção, valeu, falou. Maravilha, vamos puxar mais ouvintes aqui, abriu um pouco esse leque aí, vamos ver quem é que vai falar aqui rapidinho, vamos ver, estou puxando, obrigado, viu, cara? Pera aí, desliga a rádio, desliga a rádio. Nossa, eu estou surdo. Vamos puxar mais ouvintes. Desliga a rádio, Sérgio. Esse leque aí, vamos ver. Sérgio, desliga a rádio. Desligou? Desligou a rádio, Sérgio? Sim. Tudo bem, Sérgio? Desligou. Está dando eco, tem que diminuir o volume aí. A sua conferência está ruim, Sérgio. Está parecendo aquelas pessoas que ligam para a igreja, sei lá, eu vou falar que eu te escuto, que dá aquele eco. Ele está transmitindo a lua, está ligado? Sérgio, está ouvindo a gente agora? Estou sim, estou sim. Maravilha. Está dando eco, não está sendo possível falar com o Sérgio. Gente, liguem para o Skype Rádio Vlogs 1, beleza? Continuem com a hashtag debate ateu, que está muito bacana. Vamos ver aqui, Luiz, está aí, Luiz? Luiz, está ouvindo a gente? Olá, irmão, bem-vindo ao Fala que eu te escuto, você está ouvindo? Luiz, está ouvindo, Luiz? Não, Luiz não está ouvindo, vamos puxar outro. Os ouvintes estão sofrendo o problema divino. Bernardo, está aí, Bernardo? Oi, está me ouvindo? Opa, Luiz está falando ou Bernardo? Isso, Luiz. Tudo bem, Luiz? Luiz Henrique, você fala de onde, cara? Isso, de Viçosa. Viçosa, fica à vontade aí, olha a tropa que está aí, não é a Lanterna Verde, é a tropa de Elite aí, meu irmão. Nossa, tem muita gente, tem muito... Luiz. Fica à vontade, Luiz. Ih, eu falo de Viçosa, não, calma, você está ouvindo pela rádio e pelo Skype, desliga a sua rádio. É, rapaz, é assim, na conferência aqui, né? Pronto. Pronto. Fica à vontade aí, ó. Então, eu sou ateu, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, e gostaria, acharia muito interessante vocês darem alguma dica para as pessoas que sofrem preconceito em casa. Não que eu sofra, mas pode ser interessante alguém que é um ateu reprimido por muito preconceito. Posso começar? Vai nessa. Então, eu fiz um vídeo sobre isso porque, assim, a quantidade enorme de e-mails que eu recebo me perguntando exatamente isso me levou, me incentivou a falar publicamente a respeito. então é o seguinte, eu acho que é uma questão que é absolutamente individual. É muito difícil você ser capaz de falar para uma pessoa o que ela deve fazer em relação a isso. E olha que eu já vi muito ateu desses mais bravos, mais bravo que eu, de passagem, falando, não, você fala para o seu pai, fala para a sua mãe, compra a briga, defende o que você acredita. E eu falo o seguinte, você tem que analisar para você o que é realmente importante. Ser ateu para você é importante a ponto de você tem que falar, você está sofrendo muito se não falar que é ateu? Então, beleza, você vai ter que encontrar um jeito que gere o menor conflito possível de falar com seus pais ou com a sua família ou com a sua namorada, seja lá qual for o problema. Se isso for realmente importante. Mas tem vários ateus que isso não é importante. Tem ateu que fala, beleza, eu sou ateu, minha mãe é evangélica, meu pai é católico, eu não sinto a menor necessidade de falar que sou ateu, não me incomoda nem um pouco, eles vão na igreja, não me enchem o saco. E não preciso falar, eu conheço gente muito próxima de mim que é ateu e não se importa, entendeu? O mundo gira do mesmo jeito. Então, eu acho que o importante é analisar assim, o que é que vale para você? O que é mais importante? E acima de tudo, não deixar as pessoas definirem o que é importante para você. Você não vai ser menos ateu se você for padrinho de casamento da sua irmã. Você não vai ser menos ateu se você for padrinho de batismo, de uma criança, embora eu tenha críticas pesadas a batismo de criança. Mas você não vai ser menos ateu por causa disso e você não pode deixar as pessoas te dizerem que você é menos ateu e o que é mais importante ou não para você. Quem define isso é você. Amém. Eu não tenho nada a acrescentar ao que o Yuri falou. Ninguém tem mais nada, não? Eu quero só acrescentar, sim. Eu concordo com o Yuri. Apesar que eu sou... Talvez eu me encaixe nessa linha mais dura, mas pensando no caso em que os pais obrigam, por exemplo, o filho a frequentar uma missa ou fazer, sei lá, catequese ou então estudar numa escola religiosa. Aí a gente vai entrar numa discussão meio complicada, né? Até onde vai o poder dos pais para decidir sobre o filho menor, né? Porque geralmente são menores. E até onde o menor tem direito de recusar não participar, né? Igual eu falei, no meu caso, a minha mãe, quando era criança, ela me colocou em centro espírita e tal, e aquela coisa, mas não adiantou nada, né? Depois ela respeitou. Apesar de volta e meia volta e meia insistir, né? Tem aquela ilusão que você vai, né? Algum dia mudar, né? Eu acho que mesmo nisso entra no que o Yuri falou, porque a questão é a seguinte, ir à igreja ou ao centro espírita ou ao terreiro ou seja lá o que for, te incomoda ao ponto de você precisar comprar uma briga com a sua família? Se sim, aí entra no que ele falou também. Então tente fazer isso com a menor atitude possível. Se não, vai, entendeu? Se não te incomodar tanto, deixa por assim mesmo. É, vai depender da flexibilidade da pessoa. Aí vai entrar outras coisas, né? Outras, eu não quero estender muito senão a gente tira o foco. O que é ensinado nesses lugares, né? Por exemplo, num centro espírita eu vou ensinar ensinamentos a cristãos, amar ao próximo, caridade. Aí eu posso fazer várias críticas. Então assim, eu me preocupo também com isso, né? Mas como você falou, depende até onde a pessoa aguenta, né? Ah, sim, concordo. Luiz Henrique, Luiz, obrigado aí pela participação e pela pergunta. Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Bernardo Lopes, tá aí, Bernardo? Diga lá. Não, Bernardo, desculpa, Bernardo, aqui agora, olha o feio, velho. O Bernardo tem a temática. Foi bom, Bernardo. Estamos aqui com o Peternelli. Peternelli, tá aí? Opa, tá dando pra ouvir bem? Tudo bom, cara? Você fala de onde? Falo de Santo André, São Paulo. Legal. Santo André, São Paulo, representado aqui pelo Peternelli, é isso? Isso. Fica à vontade aí, B Matemática, Yuri Greco, Tomichio, Animale e Daniel Fraga. Rapaz, né? É fácil falar o nome todo mundo não, hein? Então, o Guilherme, o meu xarai, tava comentando sobre as pessoas não entenderem de alguém não acreditar em Deus e eu acho que todos vocês já receberam a pergunta, por que você tá com raiva de Deus? Ah, sim. Que mostra, ou então, por que você é satânico? Que mostra essa falsa, essa falsa, falsa dicotomia, né? Ah, tem gente que, tem gente que fala que você vira satanista por jogar diablo. Eu já li, inclusive, uma conspiração ao meu respeito de que eu e o Yuri Bernardo, nós éramos satanistas que colocavamos mensagens subliminares nos vídeos. Você sabe uma palavra pra definir essa forma de ver o mundo? É maniqueísmo. É você... É, exatamente. Dividir entre o bem e o mal, falar, não, ou você tá do nosso lado ou você é mal. E é muito cintória, é muito... é reducionista, né? E isso entra exatamente, ô Peternelli, no que o Guilherme tava falando de não entender a não crença em Deus, porque a pessoa não consegue assimilar que você não acredita por qualquer outro motivo. Aliás, ela não acredita que... Ela não consegue entender como você não acredita. Ela acha que você diz que não acredita porque está com raiva de Deus. Geralmente, porque eles pensam, ah, alguém próximo de você morreu, aconteceu alguma coisa com você, você ficou com raiva, então você sai por aí falando que você não acredita em Deus, porque não existe não acreditar em Deus de verdade. Maravilha. Vem cá, estamos aqui também com o Ricardo O'Hara, se eu não me engano, ele é vlogger também, tem um canal no YouTube. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Maravilha. O que você está achando do debate aí, cara? Opa, está muito bom aí, cara. Estou achando muito bom, assim. Opa. Você é ateu também, cara? Cara, eu, assim, metade da minha família é católica e metade é evangélica e eu fiquei no meio dessa... Olha só como é que a pergunta foi direta e você deu a volta para responder, mas tudo bem. Então... Tu é ateu ou não é, Ricardo? Rapaz, olha, eu... Está inclinado, está inclinado. Estou em cima do muro aqui, cara. Está difícil falar, né? É difícil porque, assim, você tem metade da família é católica, metade é evangélica e o pessoal que... a maioria que trabalha com você é tudo evangélico, assim, também é evangélico e católico. Aí você chega e fala que é ateu, aí o bicho pega. Mas não, eu acho que hoje eu... posso dizer que eu sou ateu, sim, cara, e não por causa da modinha que criaram hoje, né? Eu, assim... Eu não frequento a igreja. Não... Não fico, assim, em roda de religiosos nenhum, então não tenho o que negar, né? Eu sou ateu, né? Fazer o quê? Então, eu acho que eu entendi o que o Ricardo falou no seguinte sentido. Ele é ateu no sentido que ele não tem crença em nenhuma divindade, mas, porém, incomoda ele o fato de que não a família, né? A família tem direito de ser evangélico ou católico, mas o fato dele se declarar ateu nesse meio que, com certeza, vai ter uma repressão violenta em cima dele, né? Daniel, isso foi uma tradução, Daniel. É, exatamente. E por isso é que tem muitos ateus que... Talvez tenha muito mais ateus do que a gente imagina, né? Como o Ricardo que... Ele tem a liberdade de declarar aqui porque a gente está num ambiente seguro, tranquilo, mas eu entendo, eu entendo ele, né? O fato de não se sentir confortável em declarar na família, né? Bom, segura até o momento. Daqui a pouco, eu não sei, essa conferência, eu acho que durou, hein, gente? A gente deve ter recebido aí vários ataques, com certeza. Mas que eu não recebeu, não. O animal e o rapaz... Olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Esse debate foi promovido pelo Twitter, tá? Na verdade, foi uma ideia da Rádio Vlogs, da equipe da Vlogs, junto com os ouvintes que eles pediram isso, a gente também debateu isso dentro da rádio, começamos a twittar abertamente para todos participarem, sem crença, sem nada. Queríamos, sim, alguns representantes ateus, religiosos e de qualquer outro tipo de crença ou religião. E, na verdade, o animal e se colocou à disposição, como vocês já sabem, o animal e ele é budista, e está interagindo com a gente, ok? E a gente está achando bem legal a participação dele aqui, junto com a galera, ele é o único que não é ateu do grupo, ok? Só para esclarecer aí que o pessoal, às vezes, pega no pé, né? Vamos que vamos. Peternelli, mais alguma pergunta? Ricardo O'Hara quer ficar com a gente? Como é que é? Opa! Então, eu queria saber a opinião do pessoal, se Deus é o construtor de tudo que existe, ele não precisa de dinheiro. Por que as pessoas pagam tanto dízimo para o Universal, no caso, e se o Edir Macedo é um cara tão bonzinho, gosta tanto das pessoas, por que ele recolhe tanto dinheiro, compra tanta, assim, compra mansões, né, para fazer investimentos, mansões que ele, assim, faz investimento e nem sabe onde fica, quer dizer, ele vai investindo, assim, porque tem muito dinheiro, e as pessoas não enxergam quem que é esse cara, né? O que será que acontece com essas pessoas, né, que tira lá o dinheiro que daria para ele fazer tanta coisa na casa dele para dar para um cara desse fazer esse tipo de investimento aí, se eu puder comentar sobre isso? Vai lá. Alô. Pode falar. Até o Bernardo estava falando sobre o PC Siqueira, ele fez uma crítica muito bem fundamentada sobre esse assunto na TV, o que foi uma coisa que, na MTV, que foi uma coisa que caiu em cima dele sobre isso, que ele falou sobre o dízimo. Não sei se vocês viram. Ah, eu vi isso. Eu vi. Eu achei interessante o que ele falou. Inclusive, essa pergunta do Ricardo é o mesmo que a gente perguntar, né? Por que o Edir Macedo lava dinheiro, né? Está sendo acusado de lavagem de dinheiro, né? E, na verdade, você vê, o grande engodo da religião é esse misturar dinheiro com a fé, né? E achar que o dinheiro compra, sei lá, milagres, né? Lembra aquele pastor lá que criou o Milagre Card, né? Bastaria se depositar na conta para ter o seu milagre. Então, é na verdade... Edir Macedo, ele é mais ateu do que todo mundo aqui somado, porque se ele acreditasse em 1% do que ele falasse, ele saberia que ele estava para o inferno duas vezes ainda, se é que isso é possível. Minha mãe falou que eu podia ser pastor uma vez, eu falei, porra, mãe, que legal, hein? Como você me ama. Ela falou, você tem a capacidade de falar bem com as pessoas e fazer isso para o seu lado e tal. Olha só, entramos num tema bem interessante aí. que existem algumas pessoas que já estão falando que Daniel Fraga, Yuri, Bernardo e outros, Tomichio também, são futuros pastores ateus. não precisa falar o nome da pessoa, porque o debate está de altíssimo nível. Poxa vida, inclusive nos meus planos. Vocês viram que o Yuri acusaram o Yuri de ser pastor, né? Eu falei, pô, mas como que vai ter um pastor ateu impossível, paradoxo, né? Ah, vou falar que se eu fosse ateu, eu viraria pastor só para tirar dinheiro dos trouxas. Passa. Pois é, essa acusação foi baseada no fato de que a pessoa aí teve um vídeo no YouTube sinalizado e tal, e aí a pessoa me acusou de ter ordenado as minhas, é o pastor Yuri Greco ordenou as suas ovelhas para me atacar. Bom, primeiro que eu vivo falando e repetindo, eu não represento ninguém e ninguém me representa. Eu falo a minha opinião, quem quiser concorda, quem não quiser não concorda, meu canal está sempre aberto para crítica, para ameaça de morte, inclusive, o caramba. É, né? Ixi, as ameaças são as mais variadas. Ah, já quis dizer. E aí essa pessoa foi mais longe. Foi até bom você ter levantado o assunto, Negrim, que aí a pessoa foi mais longe. é, então os ateus estão... Aí ele começou a falar do encontro nacional de ateus que teve aí, né? Então os ateus estão se organizando, é uma religião. Bom, então quer dizer que, sei lá, os cardiologistas, cardiologia é uma religião também, porque tem a sociedade brasileira de cardiologistas, eles se organizam. Então não é todo grupo que se organiza que... Chá de PT é uma religião também. É, entendeu? O que a gente define. Ah, então, mas a associação, posso falar o nome aqui que não tem problema, é uma associação ateia, organização ateia, né? Que é ateia, é uma sigla, né? Ah, ela cobra mensalidade ou anuidade, sei lá, dos seus membros, dos seus sócios. Gente, associação é uma coisa muito séria. Eu fundei duas associações enquanto estava no Brasil, as duas para preservação de animais silvestres. E associações só conseguem trabalhar com o dinheiro dos seus associados, inclusive dos diretores. Diretores também são associados e também pagam anuidade, associação, e aí aquele dinheiro é gerido. Tem um conselho fiscal, o conselho fiscal vai com todas as notas fiscais mostrar onde foi investido o dinheiro, o que sobrou, quais são os planos, tudo mais. Então imagina, assim, né? Aí o cara me acusou também porque eu tenho, eu abri uma loja virtual na Zezo, o Zezo é uma loja virtual, porque o Yuri está querendo ganhar dinheiro em cima, olha como é um pastor, é religião. Assim, a ideia da loja sempre foi... Primeiro, eu não vou nem me defender nesse sentido, vou mais longe. Qual é o problema de ganhar dinheiro vendendo um produto real? Eu não vejo problema nenhum, né? Se o Animali quisesse montar uma loja de produtos, camisetas budistas, não sei o quê, vou falar que ele está ganhando dinheiro em cima de uma religião. Não, ele está vendendo um produto real, ele não está vendendo fantasia, ele não está vendendo um lugar no céu, ele está vendendo uma camiseta, ele está vendendo uma caneca, entendeu? Então, as pessoas começam a confundir muito as coisas. Qual é o problema? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum de ganhar dinheiro honestamente. Inclusive, só pegando o gancho aí da pergunta do Ricardo, do comentário do Yuri, que hoje, por exemplo, abrir uma igreja é muito fácil, é muitíssimo mais fácil do que abrir uma empresa e, na verdade, muitos templos aí, na verdade, são verdadeiras empresas, movimentam uma boa quantidade de dinheiro e fazem outras coisas ilícitas. E outra notícia recente, aquele filósofo lá da Inglaterra que anunciou a construção do primeiro templo ateu, até o Dawkins criticou, e aí é o problema, porque daí ele está misturando ateísmo com o templo, fica uma coisa esquisita, porque o ateísmo não é religião. Rapidinho, deixa eu só falar um pouquinho, porque eu não posso me estender muito. eu forcei aqui a barra para ficar até 11h30 e eu não posso me estender muito. Em relação a isso, aí eu vou fazer, vou dar aspas a um cara que eu não concordo com tudo que ele fala, que é o Daniel Soto Maior, presidente da ATE, mas que nisso eu concordo com ele. Se associar, criar uma nova religião, esse pensamento para mim é tão ridículo que, assim, para mim, religião é um mal, isso é óbvio, religião é um mal para mim, que tem que ser combatido sempre com diálogo e nunca com imposição, mas não é porque religião é um mal que tem coisas que os religiosos fazem que eu não posso fazer, porque se fosse assim eu não poderia comer, porque os religiosos comem. Agora, os religiosos se associam, os religiosos se agrupam. Por causa disso eu não posso me agrupar? É o que eu falei no início aqui do programa. Os ateus, eles querem conhecer outros ateus e por conta disso eles veem nesses ateus do YouTube a oportunidade de saírem do armário. Simplesmente isso. Eu até, o Daniel falou sobre a facilidade de criar igreja, eu acho que os ateus deviam criar a primeira igreja útil, igrejas gordinhas. então não compra aquela coxinha, doa seu dinheiro para a gente. O Yuri ia ser um adepto dessa igreja aí. Eu quero fazer um pedido para vocês, tem muita gente reclamando, dizendo que não está conseguindo falar aqui na Rádio Vlogs com vocês. É o seguinte, eu vou promover uma rapidinha, vai ficar meio estranho esse termo, mas tudo bem, leva aí. Que delícia. Uma rapidinha com os ouvintes, eu vou colocar o ouvinte, ele faz uma pergunta, vocês respondem rapidamente e a gente vai trocando assim para tentar falar com todo mundo, beleza? Oi? Colocar uma observação, uma rapidinha, bem dada, é boa, viu? Opa! Ô, 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 como é que é o nome? Peternelli e Ricardo, obrigado pela participação, querem mandar beijos, abraços, eu vou fazer um giro aqui com a galera. Opa, muito obrigado. Falou aí, obrigado pela oportunidade. Valeu, a gente que agradece aí, vamos então, galera, é o seguinte, liga para a Rádio Vlogs 1, Rádio Vlogs 1, a gente está dando oportunidade para vocês falarem ao vivo, vamos tentar falar com o máximo de ouvintes possível, entra, faz a sua pergunta e a gente já troca por outro, beleza? não fica triste não, hein? Vamos ver aqui, Gustavo Adjunto, está aí, Gustavo? Gustavo? Vou colocar... Gustavo, meu filho, meu irmão... estamos colocando aqui de dois em dois, Matheus, Salvia, está aí, Matheus? Puts, Oi? Oi, vamos com o Gustavo, Gustavo respondeu, tudo bom, Gustavo? Oi, alô? Desliga a rádio, desliga a rádio, fica só no Skype com a gente, Gustavo. Fecha o site da rádio. Gente, olha só, deixa eu explicar para vocês que não conhecem, é o seguinte, quando vocês entrarem na conferência, desliguem a rádio, tem só, somente no Skype, beleza? Gustavo, está ouvindo? Bom, Gustavo não está ouvindo, Matheus, está aí, Matheus? Opa, estou aqui sim, estão me ouvindo? Maravilha, Matheus, Salvia, fala de onde, Matheus? Eu falo de São Paulo. Fica à vontade, uma perguntinha, e vamos que vamos. É, então, na verdade, eu só queria questionar o Animale, em relação ao vídeo que ele fez há um tempo atrás, que eu já não me lembro qual era, mas que inclusive foi criticado pelo Bully Voador, um vídeo que ele se mostrava muito racista, preconceituoso, e inescrupuloso, com relação a diversas minorias. Eu acho que ele foi racista, nem esses termos aí que você usou, mas pode fazer a pergunta. Então, a minha pergunta é essa, eu só gostaria de saber se aquela sua posição do vídeo permanece sendo a sua posição atual, ou se você continua com a mesma posição. Eu não sei se você acompanha o canal, eu fiz um pedido de desculpas. Ah, tá, não acompanho o seu canal, desculpa por, então, ter feito essa pergunta redundante. Alguma perguntinha no ateísmo? Não, não, era só isso mesmo. Então, tá bom. Obrigado, Matheus, pela participação. Vamos lá, então, galera, liga aí, Rádio Vlogs 1, a gente tá dando oportunidade, estamos aqui com o Bruno Ventura, tá aí, Bruno? Galera, desliga a rádio assim que entrar, vamos de Rafael Leles, deixa eu ver se o cara tá aqui, Rafael Leles, tá ouvindo? Bruno, Rafael, alguém na escuta? Oi, eu tô vendo. Opa, Bruno, tudo bom? Oi, tudo bem, Nigri? Maravilha, Brunão, fala de onde, velho? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, fica à vontade. É, então, vocês estavam falando a respeito de recomendações de livros, né, um pouco antes do Yuri entrar, e eu queria saber do Yuri, que livro que você recomendaria, livro ateísta? Bom, acho que o livro, mais importante pra quem quer pegar o primeiro livro sobre ateísmo, é um livro chamado Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, eu acho que é o mais abrangente que ele mostra por que a religião faz tão mal ao mundo. O Christopher Hitchens, pra quem não conhece, ele é um jornalista, faleceu o ano passado, né, o cara escreve, assim, de um jeito cativante, é um escritor de mão cheia extremamente talentoso. contra somente o cristianismo, tem um livro muito bom, pequeno, que você lê em uma tarde, chamado Carta a uma nação cristã, do Sam Harris, imagino que tenham falado do Deus Um Delirio, que o Deus Um Delirio já é mais agressivo. Acho que esses três livros são um bom começo. É, mas, Yuri, você sabe que o Pirolo fez um vídeo quando o Hitchens morreu, né, e ele recomendou esse Deus Um Delirio, e eu cheguei a ler, né, eu achei o melhor entre o Deus Um Delirio e esse disparado melhor, né, o Deus Um Delirio eu não gostei, eu achei muito, sabe, poeril, mas argumentos meio fracos. O Deus Um Delirio, ele é meio pregador, né, meio tentando pregar o ateísmo, enquanto que o Deus não é grande do Rio de Janeiro, é um teclado, rapaz. Peraí, Rafael Lelis, tá aí, Rafael? Tô, tô aqui. Beleza, tá com o microfone no teclado, mas tudo bem. É, tudo bom, cara? Você fala de onde, cara? É, eu falo do Rio de Janeiro, mais precisamente, São Gonçalo. Maravilha, fica à vontade aí, pode interagir. É, olha só, eu só queria fazer um adendo também sobre a questão da modinha e tudo mais. Antes, né, é o seguinte, porque quando a pessoa fala, ah, isso é ateísmo modinha, tá virando modinha e tudo mais, ela acaba sendo incoerente porque a questão da pessoa rejeitar esse ateísmo como modinha também está virando modinha. Entendeu? Bom, pelo menos é essa. Essa é a minha posição. Eu acho que... É porque ser religioso é modinha, né? De certa forma. O que é o normal na sociedade? É ser religioso. Existe um jeito muito comum de tentar acabar com um argumento, com um debate, Rafael, que é você rotular alguma coisa e achar que isso é o suficiente para rebater. Então, vamos supor que você chega e, por uma pessoa que te convidou a argumentar a respeito e você fala alguma coisa, sei lá, como a Bíblia é incoerente nela mesmo, né? Que é um texto... Aí a pessoa fala, ah, não, mas isso aí é neo-ateísmo ou isso aí é teu modinho. Sim, e daí? Você é capaz de contra-argumentar ou não? Isso acontece muito em filosofia. Você começa a desenvolver uma ideia e o cara fala, ah, não, mas isso aí é positivismo. Ah, tá, legal, mas e aí? Você consegue rebater ou não consegue? Então, eu acho que é um recurso fácil para as pessoas que não desenvolveram argumentos, entendeu? Ah, não, isso aí é neo-ateísmo. Tá, ok, você pode chamar como você quiser, mas você é capaz de rebater o argumento ou não é? Maravilha. Deixa eu dar um giro aqui, galera, a gente não vai poder estender muito, não. Fernando Mangione, tá aí? Tô aqui, tô aqui. Tudo bom, Fernando? Opa, fala de onde? Tudo bem. Falo da Inglaterra, brasileiro no exterior. Estou aqui acompanhando vocês. Maravilha. Acompanho especialmente o blog do Daniel Fraga já há algum tempo e a minha pergunta seria específica para ele. Fala aí, Fernando. Ele até me conhece, acho que a gente já conversou há algum tempo atrás. Bom, a minha pergunta é a seguinte, Daniel, mais do que a religião como foi pintada aí como sendo o mal da humanidade atualmente, eu não sou religioso, embora não seja ateu, mas não sigo nem uma religião, mas a minha pergunta para você é o seguinte, não sendo o mal da humanidade como foi pintado, a religião não seria parte de um processo da evolução do ser humano, mais do que o mal, não seria um processo da evolução da ética, talvez? Antes de chegar na ética, não seria preciso chegar na evolução se você considerar que há 3 mil anos atrás, a última tecnologia era uma flecha de bronze por parte dos egípcios e hoje nós mandamos seres humanos para o espaço, não seria a religião o início da ética, o início mesmo que tenha se perpetuado por algum motivo ou por outro, não seria o início da ética? Talvez a maneira como vocês estão combatendo a religião não seria de um ângulo de vista um pouco errado? Inclusive, falando especificamente da teoria da evolução, você até citou, até o Yuri pode falar melhor, eu diria assim, o que é útil, digamos assim, o que é útil, o que funciona, entre aspas, dependendo do seu ponto de vista, permanece. Então eu acredito que a religião permaneceu até hoje porque ela é útil. Agora a gente tem que perguntar, é útil para quem? É o ponto que eu repito, ela é útil do meu ponto de vista, eu não estou falando pelos ateus, eu acho isso, a religião é útil politicamente. Eu acho que a religião hoje é política. Se você falar assim, há dois mil anos atrás, não sei o que, a pessoa, a maioria das pessoas eram ignorantes e você usava essas explicações, é um contexto. Agora hoje, na minha opinião, não se justifica mais manter isso, eu não estou dizendo que eu quero impedir as pessoas de terem religião, que eu queira impedir de existir tempos, nada disso. A única coisa que eu busco, na verdade, é a separação entre Estado e religião. E isso é o que está mais difícil, porque está o processo contrário. O Estado laico, que deveria existir no Brasil, não existe. Então, eu vejo como política e vejo que a religião ainda existe porque ela é útil, útil para quem se beneficia dela. Não sei se cabe ainda, pelo pouco tempo que a rádio tem, mas qual que seria a alternativa, no ponto de vista do Daniel ou de qualquer outro participante, qual que seria a alternativa há três mil anos atrás para a religião, para um povo totalmente ignorante no início da caminhada da humanidade. O que vocês procuriam? O que você acha que caberia na cabeça de um ser humano que, na época, não entendia o que era uma tempestade, não entendia o que era um trovão ou qualquer coisa outra do tipo, assim, pela falta de conhecimento? Ô, Fernando, é rapidinho. Vou responder rapidinho, acho que depois o Yuri pode comentar, porque ele fez a pergunta para mim semelhante. Eu vejo a religião como se fosse a minha visão, uma interferência. As pessoas, elas creditam a religião, a construção de universidades, ao conhecimento sistematizado, não sei o quê, não sei o quê, que a igreja fez isso, que ela fez aquilo. Mas, na verdade, eu não vejo por que a religião tem que ser um monopólio disso tudo. Eu não vejo dessa forma, entendeu? O que eu vejo é assim, o que o humano conseguiu, por exemplo, o humano inventou a roda. Ele inventou a roda por causa da razão. Ele chegou àquela conclusão, ele pode ter feito, sei lá, entre aspas, vou usar um termo esquisito, uma roda quadrada aqui, depois alguém viu que se eu for polir ali nas beiradas, eu posso conseguir uma roda, digamos, eu estou usando um termo esquisito, mais redonda, roda redonda fica esquisito. Mas foi por aí, não foi pela religião, entendeu? Eu não vejo como, assim, parece que tem uma visão religiosa que fala assim, olha, é impossível a gente chegar aqui sem a religião, eu discordo, eu acho que seria possível, seria um outro caminho, né? Simplesmente usando a razão e usando a, digamos, a observação, né? Como a gente descobre as coisas, né? E muitas vezes você descobre não pela razão, descobre por acaso também, Mas se o Yuri quiser comentar também em relação a isso. Bacana, bacana. Completo rapidinho o seguinte, o Daniel Dennett, ele faz essa análise da seguinte forma, ele usa em paralelo o paradigma do teclado QWERTY, né? Que é esse teclado que está na frente de todo mundo aí, que as primeiras letras do teclado é QWERTY, né? Q-W-E-R-T-Y. Por que que o teclado está assim e não em ordem alfabética? Porque quando inventou-se o teclado era a máquina de escrever que tinham aqueles braços, aqueles martelos e foi feita uma análise, eu não sei onde foi inventado, não lembro agora, né? Eu tenho tudo isso. As letras que eram usadas mais próximas umas das outras estatisticamente naquela língua, elas tinham que ficar mais longe no teclado para não encavalar os martelos. Então, essa é a disposição do teclado. Hoje em dia, a gente ainda usa isso? Não, agora todo mundo tem um teclado eletrônico, computador, notebook e tudo mais. Então, assim, o QWERTY, ele teve uma utilidade no momento, agora ele não tem mais nenhuma, mas por que que a gente usa o QWERTY? Porque é mais cômodo, está todo mundo acostumado com isso, assim, está bom. As pessoas não veem necessidade de mudar, quando existe necessidade de mudar. Chegou a hora de mudar, então. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de fazer um teclado alfabético que é mais lógico, entendeu? Fernando, você está onde aí na Inglaterra, cara? Eu estou em Londres. Opa, maravilha. Bom, vamos, galera, é o seguinte, são 23h58, eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Antes disso, o Roger está tentando falar com a gente aqui há muito tempo também. O Roger é da Rádio Vlog, mas ele veio como ouvinte, tá, gente? Ele estava ali no Skype há um tempão já. Roger, fica à vontade aí, a última pergunta da noite. Fica à vontade, Roger. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Primeiramente, eu queria falar também só ateu, certo? E eu queria fazer uma pergunta bem rápida, objetivo para vocês. O que vocês acham daqueles pastores, entre aspas, que ficam dentro dos ônibus, assim, empregando a palavra, gritando, enfim, em lugares públicos? Vontade de tacar fogo nele e chutar a cabeça, porque eu gosto de viajar em paz. Eu acho isso um tremendo inconveniente. Seria a mesma coisa que eu estou lendo, vamos dizer, um livro do, sei lá, Crepúsculo. Vamos dizer que eu estou lendo Crepúsculo no ônibus, aí eu levanto e começo a ler em voz alta para você, porque eu acho aquilo tão importante que eu quero que todo mundo ouça. Poxa, mas a pessoa tem o direito de não achar aquilo importante? A pessoa tem o direito de não querer ouvir o que você está falando? Entendeu? Eu vou usar as palavras do próprio Daniel Fraga agora, hein? Isso aí é privatizar espaço público. Você está tornando um espaço que tem que ser de todos para uma vontade sua, para uma atividade somente sua e está incomodando as outras pessoas. Isso não é diferente de a pessoa ouvir música alta no celular. O pessoal costuma associar muito a funk, mas não é só funk, né? Isso é um incômodo, isso é uma invasão, é religião, porque as pessoas têm que entender que religião é um assunto de fórum íntimo e pessoal e tem que ser tratado como tal. Na Europa já está sendo tratado assim, aqui onde eu moro ela é tratada muito dessa forma, é de fórum íntimo e pessoal, nem se conversa sobre religião, quem quer ir na igreja vai, quem não quer não vai nem enche o saco. E as pessoas precisam entender isso, né? Está na hora das pessoas entenderem que não dá para ficar invadindo o espaço pessoal dos outros. E ainda revela o caráter autoritário da religião e aí a gente faz uma crítica principalmente aos evangélicos, é que além de fazerem isso, eles ainda, muitos ainda têm templos ruidosos e não se preocupam com o isolamento acústico que é uma coisa básica que deveria ter em todo o tempo. Inclusive, teve um município, eu não lembro onde, que saiu um projeto de lei na Câmara dos Vereadores para retirar a restrição de barulho por fins de oração. Ou seja, outra violação, claro, do Estado laico, religioso tem mais direitos. Não, aqui, Guilherme, aqui em São Paulo teve a aberração do vereador Apolinário, que é evangélico, e ele queria simplesmente que o processo de reclamação de perturbação do sossego, você que tivesse incomodado, teria que trazer o que estava incomodando para a sua casa, quer dizer, criar um constrangimento. Muitas vezes, você nem quer ver a cara do sujeito, e o cara pode até te ameaçar, e ele queria fazer isso pensando nos tempos evangélicos. Então, é loucura isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos ouvir o recadinho aí, se liga aí. Rádio Blocks. Rádio Blocks. Indo cada vez mais longe para ficar mais perto de você. Rádio Blocks. Rapaz, eu queria agradecer imensamente a todos os ouvintes, a galera que ficou até a gente. todo mundo ligado aqui, direto até agora. Foram três horas de programa, rapaz, isso dá para ficar a madrugada inteira falando. É o Brasil todo ligado aqui na Rádio Blocks, gente de tudo que é lugar, inclusive de fora, a gente tem aí o Fernando, rapaz, lá de Londres, meu irmão, fala sério, maluco. Brasil! Olha, até a vinhetinha do Brasil. Meu pai amado. Galera, olha só, brigadão aí, muito obrigado mesmo, eu quero, vamos fazer uma consideração final aqui rapidinho, vou começar pelo Animale, Animale, considerações finais aí, obrigado pela sua participação, cara, foi bem interessante. Eu que agradeço a participação, foi legal, foi um papo bem gostoso, ouvir a voz de todo mundo assim no meu ouvidinho, o debate foi bem proveitoso. É isso, apesar de gente me xingando, acho engraçado, adoro girar reje, ver o povo xingando, da PT, a coisa mais gostosa que tem na internet. E é isso, eu acho, não esqueci nada não. Bacana, brigadão, Animale, por aceitar o convite da Rádio Vlogs, a gente tweetou com ele, ele aceitou aqui. Tomi Chio, tá aí Tomi Chio? Opa, tô aqui sim. Obrigado aí por você ter aceitado também, considerações finais, se quiserem divulgar alguma coisa, canal, Twitter, pode ficar à vontade, tem bastante gente ouvindo. Eu agradeço aí, a oportunidade de poder estar aqui trocando essas informações, é sempre bom fazer isso. Agradeço, assim, a boa educação de todas as pessoas que participaram aqui, a despeito de ter havido uma troca de farpas em algum momento aí, mas enfim, é muito construtivo. Eu só acho que da próxima vez, acho que seria legal se tivesse algum cristão, alguém aqui pra representar o outro lado, né? Mas fora isso, tá excelente o programa, excelente as regras, excelente a forma como foi conduzido. Então, muito obrigado, me sigam no Twitter se quiserem. Meu canal é youtube.com.shio, T-O-M-I-S-H-I-Y-O. Obrigado, Tomi Schio. A gente, na verdade, tweetou aí com todo mundo abertamente, se você é religioso, fervoroso, aquele bem caliente mesmo, bem quente, faz o seguinte, tweeta com a gente aqui, depois no final tem uma surpresinha pra vocês. Daniel Fraga, obrigado mais uma vez, Daniel, sempre atendendo aqui aos pedidos da Rádio Vlogs, brigadão, Daniel. Eu que agradeço, Nigrim, e também gostei bastante, né, a participação aqui foi bem legal, foi dinâmico, e só falar, né, pro pessoal aí que tá na dúvida, que é cristão, por causa da família, que não sei o que, começar a questionar, e começar a usar e abusar da internet. gente, pô, você tem vlogs, né, você tem o vlog do Yuri, do Guilherme, do Bernardo, o pessoal que é ateu, você tem informações aí em toneladas, então vá atrás disso, né, começa a ler, ou ver os vídeos, questionar, e tenta mudar, né, o pensamento. Beleza, Yuri Greco também chegou aqui, Yuri, esse programa, seu Yuri, eu acho que fica com a pena, gente, mas tudo bem, ainda bem que ele apareceu aí. Negrim, muito obrigado, cara, deixar eu entrar aí de última hora, né, não tinha marcado nada, e entrei, achei muito legal, mas acompanhei o programa desde o começo, o programa tá realmente fantástico, num formato excelente, uma qualidade, um nível muito bom, vários assuntos sendo tratados, e como consideração final, falar pras pessoas aí que não são ateias, não são ateístas, fala o seguinte, a nossa principal mensagem, qual é, nós somos ateus, nós estamos aqui, nós viemos pra ficar, nós não somos nem melhores, nem piores do que vocês, tem ateus brilhantes, excelentes, muito gente fina, tem ateus mal caráteres, estúpidos, ignorantes, assim como tem pessoas brilhantes e estúpidas, de qualquer religião, e não religião, e agnóstico, e que seja, tudo que a gente quer, é ter os mesmos direitos, nossos direitos, garantidos, sem preconceito, a gente quer um estado laico, ou seja, onde todo mundo tem a liberdade de acreditar e desacreditar no que quiser, sem sofrer discriminação, sem sofrer preconceito, obrigado, Negrim. Maravilha, maravilha, palavra final aqui do Fernando Mangione, que vai representar todos os ouvintes que entraram aqui na conferência, quero agradecer de coração, muito obrigado, e antes dele falar, eu quero promover um negócio aqui com vocês, rapaz, por que que a gente não faz um programinha desse por mês, hein? Ficou muita pergunta no ar, e o Tomy Schill falou um negócio que eu acho que realmente faltou, faltou a gente ter aqui os religiosos, foram poucos religiosos que entraram, seria interessante os religiosos entrarem, para a gente tentar interagir mais sobre o tema, a casa fica aberta aí, para a gente combinar aí, a gente combina uma vez por mês aí, quando puder reunir o pessoal, a gente divulga lá e chama aí, vocês topam galera? Eu topo, eu topo, eu topo, tranquilo né, opa, maravilha então, galera fica ligado aí, se você não conseguiu falar, teve muita gente que não conseguiu falar, ao vivo, não se preocupa, uma vez por mês, a gente vai tentar abordar o tema aqui na Rádio Vlogs, beleza? Tá aí a galera, que levanta isso muito bem aí no YouTube, Fernando, palavra final aí, do ouvinte, que tá lá na Inglaterra, em Londres, e entrou aqui, através do, Daniel Fraga, rapaz, o cara bateu aqui do nada, mas vamos que vamos. não, olha, eu só tenho a agradecer, acho que fico honrado, não tem, não tem nenhuma, nenhuma, nenhum tratamento especial, eu tô, por eu estar aqui fora, eu simplesmente continuo seguindo, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, me criei aí, continuo seguindo, é, a maioria das tendências, que estão acontecendo por aí, e o vlog do Daniel Fraga, embora eu já tenha tido algumas divergências com ele, eu concordo com, vamos dizer, 80% do que ele escreve, do que ele, do que ele publica, e eu queria dizer que, a iniciativa de vocês, embora eu não seja ateu, eu acho que, não sei se ficou claro, isso no começo, eu não sou ateu, não sigo nenhuma religião, mas não sou ateu, eu acho extremamente válido, porque, é, a posição, com relação ao Estado laico, essa, isso tem que ser 100% aceito, por qualquer pessoa, eu acho que é uma, na sociedade de hoje em dia, é uma imposição, é, absoluta, ninguém pode, é, querer impor alguma coisa, a outra pessoa, você tem que aceitar, é, que todos precisam conviver, de uma mesma, da mesma maneira, né, não sei se eu consegui, me expressar tão bem, quanto vocês, que são vloggers aí, profissionais, mas, a ideia é que, só, só, deixa eu falar uma coisa, rato para o Fernando, o Nigrim, inclusive, aproveitando que ele está aí, na Inglaterra, a Inglaterra é um exemplo, de país que, por exemplo, qualquer pessoa pode ir lá, e, eu vou tratar na questão do aborto, pelo que eu fiz sabendo, o Fernando pode confirmar, ou não, é, você vê, parece muitas muçulmanas grávidas, mas as inglesas, é, não, então, assim, só para deixar no ar, essa coisa do aborto, que é, até o sexto mês, é, que é uma questão, que no Brasil ainda, eu acho que a gente está, numa fase infantil, mas tem outros países aí, que tratam disso, com a maior tranquilidade, e não tem problema nenhum, olha só, vamos abordar esses temas aí, em breve, tá, aborto, homossexualismo, a gente vai, adoro, mais uma vez, a todos os ouvintes, vem aí na sequência, o Yuri, com o Hora Gamer, ele vai, o Hora Gamer não, o Hora Metal, é muito rock and roll, e ele está convidando, todos os ouvintes, você que não conseguiu falar, ele vai dar um espaço, num programa bacana aí, para saber, a opinião da galera, tem gente ali, que já tweetou ali, falou o seguinte, acho que para ter mais religiosos participando, o nome precisa ser mais sugestivo, debate ateu, é muito restritivo, tudo bem, bom, entra aí, dá a opinião aí, que o Yuri vai entrar com o Hora Metal, já já, galera, alguém queria falar mais alguma coisa? Não, queria falar que quem quiser seguir no Twitter, ou xingar no Twitter, eu, pode seguir lá, animar ele com dois L's, e tem um canal no YouTube, para quem não conhece, que é animar ele com três L's, maravilha, bom, é isso aí galera, vamos encerrando a programação aqui, obrigado aí, me segue no Twitter também, deixa eu fazer meu jabazinho aqui rapidinho, arroba DJ L'ingrim, vamos lá então galera, muito obrigado aí, rapaz, eu vou te falar uma coisa, obrigado, esse programa, esse programa vai estar no nosso canal no YouTube, em breve, e eu vou te falar um negócio, o nível está muito bom, foi bem legal, você vê, não teve confusão, graças a Deus, é o Rádio Vlogs, Rádio Vlogs, tá bom? Negrim, Negrim, esse graças a Deus ficou engraçado, pois é rapaz, irônico né, é rapaz, pior que é mesmo, mas tranquilo, saiu naturalmente, foi tipo aquele do avião, quando tremei, entendeu? O avião pousou, aquela turbulência pousou, e o cara, graças a Deus, bom, vamos que vamos, obrigado Daniel, obrigado Yuri, obrigado Tomichio, Animale, rapaz, o B Matemática também, um grande abraço para ele, ele teve que sair antes, o B Matemática também, que é muito inteligente, fala bastante aí desse tema, valeu galera, você que curtiu aí, segue a gente lá, arroba Rádio Vlogs, ou então vá no nosso Facebook, curtir também, em breve, esse programa inteiro, lá no YouTube, Rádio Vlogs, obrigado gente, fiquem com o Yuri aí, vamos conversar com ele aí, quero saber, a gente vai querer saber a opinião dos ouvintes, brigadão galera, fui!